Cara, Naruto é muito bom Que anime da hora Seria muito da hora se desse pra ir pro mundo de Naruto Pena que não dá Como não dá pra ir pro mundo de Naruto eu vou ir dormir Isso mesmo que eu vou fazer Que amanhã vai ser um belo dia Meu Deus do céu Aonde é que eu tô? Bom, eu estou aqui em um mundo totalmente diferente Eu tô com algumas coisas também no meu inventário Eu tenho uma kunai, rank D Um menu e várias interrogações E eu também tenho um livro que tá bem intrigante Seja bem-vindo ao mundo de Naruto É, não, isso não é um sonho Então tome muito cuidado É, até agora eu tava achando que era um sonho Porque eu fui dormir e agora eu tô aqui no mundo de Naruto E como aqui tem um menu A primeira coisa que eu vou fazer vai ser explorar esse menu Uou, idade inicial Criança, jovem e adulto Ah, eu vou começar como uma criança, né Escolha só cor de pele E eu vou escolher esse daqui Que eu acho que se encaixa mais comigo Pronto O meu olho eu vou escolher verde E o meu cabelo eu vou tá escolhendo o mais bonito de todos Que no caso é esse aqui E óbvio que o meu cabelo vai ser azul E eu também posso tá escolhendo a minha aldeia Onde tem a folha, areia, pedra, névoa e nuvem Bom, eu vou tá escolhendo a vida da folha, né O clã tem Uchiha, Uzumaki, Ryuga e Senjuoi Cada um tem algumas coisas, galera O Uchiha dá 50 mais de dano Menos 25 de vida e menos 25 de chakra O Uzumaki não tem menos dano Mas tem mais vida e mais chakra O Ryuga é bom em tudo Que isso, que clã apelão Tem o Senju que é menos dano Mas tem muita vida e muito chakra O Shinoi que ele é razoável também Eu achei ele bem apelão pra mandar a real E tem o Kazekage que também é bem forte Acho que o pior de todos é o Uchiha Mas eu vou tá escolhendo o clã Uchiha, né E eu também escolhi a Vila da Folha Até porque o meu sonho é me tornar um Hokage Já que eu tô aqui no mundo de Naruto Eu quero criar Konoha e virar Hokage E eu percebi que aqui eu ganho um Sharingan 1 Tumoi E olha isso daí, ó Me dá velocidade e força Tá, é um modo bem interessante Bom, mas hoje eu tenho alguns objetivos O primeiro objetivo é eu evoluir o meu Sharingan pra 2 Tumoi Aqui tem várias coisas que ensina sobre o mod Ó, vamos ver como eu faço pra evoluir o meu modo Deve falar, né É, aqui ó, tá mostrando como evolui Pra evoluir o meu Sharingan eu vou precisar de 200 de TP E eu tenho 32 de TP ali no superior direito Bom, então eu tenho que derrotar alguns ninjas que seja fraco Pra eu tá conseguindo esse TP Ó, aqui tem um ninjinha Será que eu consigo derrotar? Ele é Rank D e boa Derrotei e eu ganhei 40 de TP Mas eu preciso de 200 Então eu acho que se eu derrotar alguns eu já consigo evoluir Ó, aqui também tem um Shinobi da Pedra Que é Rank D e também me deu TP Nossa, só 8? Que isso? Que maluco miguelado, cara Eu acho que pra eu upar mais rápido Eu vou ter que derrotar alguém que seja um pouco mais forte E eu ganhei alguns Chakras também É, eu vou usar, né Já que eu ganhei Tá, aqui na frente tem um ninja de Konoha Eu acho que ele vai dar um pouco mais de TP É, não deu nada Bom, o problema é que a minha Kunai já tá quase acabando Eu acho que eu vou fazer uma espada pra ficar lutando aqui nesse mundo ninja, né Vai saber se eu seja um guerreiro espadachim Galera, eu acabei de perceber que não dá pra craftar espada Se liga, ó Vou fazer aqui, ó, uma espada só pra vocês verem E ela vai simplesmente sumir do meu inventário Ó, sobra aqui, ó Sumiu Ou seja, nesse mundo é proibido você criar qualquer espada Meu Deus do céu Eu acho que eu vou ter que lutar de machado, então E já tem aqui um ninja rank A bem fácil pra eu derrotar, galera Eu acho que se eu derrotar ele Eu vou tá ganhando muito, mas muito nível Tá Não, não Meu Deus, galera Quebrou minha Kunai Eu vou ter que derrotar ali na mão mesmo Aqui na mãozinha de uma criança O Shisui vai perder pra uma criança Uchiha Mentira, galera Eu vou realmente conseguir derrotar Derrotei Derrotei e ganhei muito TP 176 de TP, galera Eu acho que eu vou dar uma explorada a mais nesse menu aqui Será que tem arma? Ó, no menu tem loja, créditos, história, personagem, reiniciar Vamos vir em loja E provavelmente fica em ferramentas, né? Eita Mentira que a minha deusa apareceu Oi, vida Como você tá? Tá, galera Eu assumo que isso daqui foi bem estranho Mas vamos ver qual arma ela vende Olha, ela vende aqui Vou comprar o Takunai, hein? Esse BQ o Takunai eu tô quase comprando Ah, mas eu vou comprar essa daqui duas Só por ter mesmo, galera Pronto E agora eu posso voltar pro meu Farms insano Pra evoluir o meu Sharingan Antes, deixa eu só pegar um pouquinho de alimento, né? Até porque criança tem que se alimentar Meu Deus, galera Aqui eu vou evoluir Aqui é o Farms Meu Deus do céu Nossa, tem muito ninja me batendo Ai Beleza, consegui 200 Eu acho que é só eu ativar meu modo de novo E boa Eu evoluí meu Sharingan, galera Agora ele virou um Sharingan Rank C E o nosso primeiro objetivo foi concluído Porém, hoje eu tenho mais um objetivo Que é eu me tornar um genin Sim, eu quero tornar um ninja da Vila da Folha Então bora lá que eu tenho que seguir na minha jornada Oxi, pera aí, rapaziada Eu tô vendo alguma coisa aqui na minha frente É, se eu não me engano não é alguma coisa É alguma pessoa É... Eita, o Tia? Oi, o que que é você? Crazy? É, eu sou... Calma aí O Crazy Uchiha E aí, de boa? Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Cara, eu tô nesse mundo Não sei o que eu tô fazendo Eu só sei que eu vim parar nesse mundo Do nada? É É, então parece que aconteceu alguma coisa parecida com a gente Tipo, eu fui dormir e eu acordei aqui É, eu... Comigo foi bem diferente Eu fui assistir um vídeo no YouTube E, bom, eu acabei sendo teleportado pra cá Cara, uma pergunta Era sobre Naruto? É, não Antes de eu ir dormir Eu tava assistindo Naruto O meu vídeo era de... De indianos construindo casas É, sério? É sério, cara Eu assisti isso antes de dormir, né? Só que, tipo assim Eu vim parar aqui Eu apareci com esse livro aqui Bem estranho Eu também apareci com o livro Mas eu posso te fazer uma pergunta, cara Antes de tudo? É, claro Pode fazer aí É que tipo assim Não é uma pergunta, né? É um convite Uma suposição Ou não sei o que você quer fazer na sua vida Mas eu tenho plano de... Meu Deus Construir Konoha E me tornar um Hokage Cara, ficou de noite Isso aqui é muito estranho Esse mundo tá estranho, né? Esse mundo tá esquisito Mas o que que você acha De a gente construir Konoha? Cara, você quer ser um Hokage, né? É, o meu sonho Me tornar um Hokage, cara Sou todo mundo de Naruto É, primeiro Você tem que crescer, né, amigo? Então, é Sim Então, quando eu crescer Eu vou ser um Hokage, né? O Hokage melhor de todos Porque o Hokage é uma boa pessoa, não é? É, ele é uma boa pessoa E, sinceramente Eu não tenho interesse nenhum De ser um Hokage Ah, então tá bom Mas você vai ser de Konoha? Bom, eu sou de Konoha É, tá bom então, cara Já que você é de Konoha Boa sorte Quando eu for começar a fazer Konoha Se você, na real, quiser me ajudar Quiser participar da construção de Konoha, né? É, eu te dou um toque Pode ser? Bom, pode ser Mas eu só quero dizer uma coisa O quê? Eu vou sempre estar do seu lado Se você me prometer Que vai me tentar Voltar pra minha casa Eu te ajudo, mano E, bom Eu sou o Hokage Eu vou ajudar todo o nosso mundo ninja Sabe por quê? É, por quê? Porque essa é a função de um Hokage Eu vou ser o melhor Hokage de todos, né, cara? Ah, cara Então, bom Considere-se que você tem um amigo fiel Ah, e você vai ter o melhor Hokage de todos Ah, beleza então, futuro Hokage É, nóis, valeu Bom, descobri que tem pessoas Morando aqui nesse mundo ninja também E se reunir todo mundo Pra fazer Konoha E enfrentar todo o mal Eu acho que vai ser algo muito bom Mas vamos pra nossa próxima missão E o meu próximo objetivo É me tornar um Genin Como aqui tem o modo história Eu consigo estar me tornando um Genin Vamos pro lugar um pouquinho longe, assim, eu diria Beleza, vamos vir aqui História e fazer a história do Narutinho Rank D, iniciar Ah, eu caí na água Como assim, hein? É uma pena que você não tenha passado no teste final Mas eu posso te ajudar Tem um pegaminho na sala do Hokage Dizem que contém diversos jutos secretos Então minha primeira missão é roubar o pegaminho, né? Nossa, que Hokage é esse? Que começa roubando as coisas, eu diria Beleza, mas vamos entrar aqui na casa do Hokage Pra tá pegando o pergaminho É, não tá nessa sala Ai, os ninja de Konoha tão me batendo Sai daqui, cara Bom, não tá aqui também E vamos ver aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui o pegaminho Pega o pegaminho Ai, peguei Boa, peguei Peguei o pegaminho sagrado Agora eu tenho que meter um pé daqui, cara O que eu tô fazendo é totalmente proibido Boa Sai E o pegaminho tá na minha mão Vamos vir aqui E clicar nele Oh, eu posso aprender o jutos Estilo fogo, estilo vento, estilo raio Cara, como eu sou o Tihra, estilo fogo É óbvio Ah, bola de fogo Eu preciso de TP Eu não tenho esse TP Mas o que será que eu tenho que fazer pra completar minha missão agora Eu acho que eu tenho que... Oxi Iruka sensei Naruto Vixe Olha o Iruka aqui Naruto, cuidado Que isso, eu tenho que lutar contra o Mizuki Nossa Tá, o Mizuki é um pouco forte Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Ai, quebrou Meu kunai quebrou Tá Vamos derrotar, vamos derrotar Ai, eu ganhei o jutsu Eu ganhei o jutsu Nossa, olha aqui Vamos ver Esse jutsu É os clones das sombras Como assim? Eu ganhei e não ganhei? Cadê o jutsu e o clones das sombras? Pô, eu jurava que eu tinha ganhado o jutsu Tá, ah, tá, entendi Eu ganhei o melhor jutsu de todos Que é o jutsu sexy Oxi, eu ganhei um jutsu No nada eu ganhei um jutsu, galera Eu ganhei um jutsu de fogo Se liga Toma Nossa Que da hora Eu ganhei um jutsu de fogo Agora sim eu me tornei mutirra Eu acho que uma pessoa da academia ninja não pode usar jutsu de fogo Então eu posso ser considerado um genin Eu também já tenho minha bandana Eu vou continuar explorando esse mundo e ganhando mais TP E eu acho que eu tô vendo mais uma pessoa por aqui Eu tenho certeza que eu vi mais alguém por aqui Ah, vi mesmo, tá aqui na frente Crazy Cabelo vermelho, cara Meu Deus Por que você tá de cabelo azul? É a cor do meu cabelo, velho É, é, é Esse eu percebi A gente inverteu, né Aparentemente É, eu acho É verdade Bom Ai, não Outro Tihra, velho É Ah, não, mano Outro Tihra Que isso Só tem um Tihra nesse mundo É, você gostou, cara? Não Por quê? Você é o quê? Você é o Zumaki? Não Eu sou Ryuga Ah, você é Ryuga Achei que por conta desse cabelo bonitão Você seria o Zumaki Ah, não Ah, mas obrigado pelo elogio Mas é porque eu não gosto de o Tihra, velho Porque os primeiros a me atacarem foram o Tihras Veio Madara Veio o Itachi Veio o Tihra Random Todo mundo, todo o Tihra tá me atacando Eu já não gosto de o Tihra nesse mundo Cara, eu sou o Tihra do bem E eu já quero aproveitar que encontrei você E quero conversar contigo Papinho de o Tihra do bem Não cola não, hein Conheço alguém que falava a mesma coisa Não, eu sou realmente 100% bom, cara Confia em mim, cara Que coisa Ó, então O meu objetivo é criar Konoha E construindo Konoha Eu tenho o sonho de me tornar um Hokage Só que, tipo Para de rir Para de rir dos meus sonhos Não vai, mano Você não vai Você é o Tihra, velho O Tihra não vira Hokage Vamos fazer uma aposta que eu vou me tornar Hokage Mano, eu vou virar Hokage muito primeiro Eu aposto com você, mano Tudo o que você quiser, cara Eu aposto qualquer coisa Aqui, ó Tô cheio de dinheiro Tô cheio de dinheiro Eu aposto tudo Eu aposto mil reais Que eu vou me tornar um Hokage Eu aposto dois mil Que eu vou virar Hokage Tá bom Então eu quero ver Eu vou Ó, mas reconstruir Konoha Porque, tipo A minha ideia de fazer Konoha É pra gente juntar Todos os ninjas poderosos E proteger o mundo ninja Entendeu? Tá, é Tá bom, tá bom Mas você tá ligado Que eu vou ser Hokage Não Mas por que você quer ser Hokage? Vai, me responde Vamos ver se sua resposta é plausível Eu não posso deixar um Tiha virar Hokage O mundo ia acabar Eu quero me tornar um Hokage E pra me tornar a pessoa Que vai pra linha de frente Dos confrontos E proteger o mundo Mano, eu vou embora Eu vou deixar você aí Porque eu vou me tornar Hokage Tô certo Ai, ai Tá vendo? Olha lá Outro Tiha me batendo Ah, mano Ah, cara Deixa esse cara pra lá Porque eu realmente Vou me tornar um Hokage Eu sou o ninja Tiha Porém, eu sou noob E tenho apenas um Sharingan De dois tumois Então hoje Eu vou tentar seguir A jornada do Sasuke Aqui no Minecraft E me tornar o Tiha Mais poderoso de todos Então seja todos bem-vindos A Naruto 5D Então vamos lá, rapaziada Que hoje eu tenho o objetivo De me tornar tão poderoso Quanto o Sasuke Uchiha E pra isso acontecer Eu vou ter que passar Por vários desafios Atualmente Eu tenho um Sharingan De apenas dois tumois E eu quero evoluir Ele pra três tumois Mas Pra evoluir o meu Sharingan Pra três tumois Eu preciso derrotar O Naruto clássico Sim, o Naruto pequeno Por exemplo, é nessa luta Que o Sasuke evolui O seu Sharingan Então eu vou ter que derrotar O Narutinho, galera Pra tá evoluindo O meu Sharingan E eu também já tenho aqui O Jutsu Bola de Fogo Porém, eu preciso aprender Mais um Jutsu Que no caso O Sasuke tem um elemento De raio E eu acho que eu posso Tá comprando aqui Alguns Jutsus de raio Jutsus E aqui tem o estilo raio Como vocês podem estar vendo Eu quero ver também Se tem o Shidori Porque se tiver o Shidori É bem legal Mas eu acho que não vai ter não É galera Realmente não tem o Shidori Mas talvez eu possa estar Aprendendo o elemento raio Que no caso É esse daqui Ah, eu preciso de 200 de TP Eu tenho 145 Ah, eu acho que derrotando Só alguns ninjas Eu consigo esse TP Que no caso Esse ninja aqui Já vai servir de ajuda pra mim Prontinho Eu derrotei ele E não ganhei nada de TP Bom, mas talvez Eu possa conseguir TP por aqui Eu acho que vai ser Um pouco difícil Eu conseguir 200 de TP Eu preciso encontrar Um ninja um pouquinho mais forte Pra tá conseguindo esse TP Galera Aqui na frente Tem os Abus Amomote O demônio do gás oculto Talvez eu consiga derrotar ele Olha, Rank B Tá? Eu tô conseguindo bater nele E ele não tá virando pra me bater? Tá Ai Tá, ele tá batendo sim Ele tá batendo sim Ele dá muito dano Calma Mas eu acho que Eu consigo derrotar ele Mesmo sendo uma criança utiha Eu não sou uma criança normal Eu sou uma criança utiha E se eu derrotar os Abus Eu acho que eu vou conseguir Muito TP Faz Abus Boa 200 de TP Galera E agora eu consigo aprender O meu elemento Que no caso é o elemento raio Aprendi E o meu primeiro objetivo Foi concluído E agora só falta encontrar Algum Naruto criança por aí Pra tá conseguindo evoluir O meu Sharingan Achei humilhante Galera Naruto Kid Aqui na minha frente Se eu derrotar esse Naruto O meu Sharingan Vai tá evoluindo Pô, foi mal o Naruto Mas vamos pro fight Você é Rank C Então vai ser um pouquinho Mais fácil de te derrotar Do que os Abus Toma Naruto Toma E boa Derrotei o Naruto Cara Agora se eu fazer isso daqui E pular Boa Evoluiu Evoluiu Três tumois Três tumois Eu falei que era só Eu derrotar o Naruto A minha jornada Eu acho que tá crescendo Né galera Bom Como eu já consegui Pegar os três tumois A próxima jornada do Sasuke Pegar a espada A Kusanagi E talvez eu consiga Comprar ela Loja Ferramentas E aqui tem a Tentei Falando com a Tentei Ela não vende Como assim Como será que eu consigo A Kusanagi Bom Eu sei que existe A Katana do Sasuke Eu só não sei Como faço pra pegar ela Mas eu sei que Essa Tentei aqui Me vende a roupa do Sasuke Eu tenho certeza Olha E custa apenas Cinquenta moedas Bom Vou tentar acumular Esses cinquenta reais Pra tentar comprar A próxima roupa do Sasuke Até porque eu não sou Mais uma criança Agora eu já sou O Sasuke Shippuden E prontinho Rapaziada Tô com o dinheiro pronto Agora basta só comprar A minha roupa do Sasuke Perfeito galera Roupa Sasuke Shippuden E agora o homem Se transformou Meu Deus do céu Eu tô incrível Agora eu preciso ir atrás Do meu Magikio Sharingan Pra ir atrás Do Magikio Sharingan Do Sasuke Eu preciso derrotar Um Sasuke Uchiha Mas pra eu conseguir Meu Magikio Sharingan Eu não tenho que derrotar Apenas o Sasuke Porque antes do Sasuke Liberar o Magikio Sharingan Ele lutou contra o Deidara Depois ele lutou Contra o Itachi E depois de tudo isso Ele liberou o Magikio Sharingan Então eu vou ter que enfrentar O Deidara O Itachi E depois o Sasuke Ou seja Eu vou ter muitas lutas Pra fazer E ali na frente Eu já tô vendo O bicho da Katsuki Tá Espero que eu consiga derrotar ele Já vou começar Na bola de fogo Toma Meu Deus Ele tá vindo Ele é Rank S Nossa ele deve ser muito forte É ele é bem forte Nossa ele tira muita vida Mas boa Consegui derrotar o Deidara Cara É óbvio né Eu sou o Sasuke Uchiha E eu consegui derrotar o Deidara Então mais um dos nossos objetivos Foi concluído E agora só falta ir atrás Do Itachi Achei humilhante galera E ele já tá atrás de mim Meu Deus Ele é Rank A Tá Eu acho que eu consigo derrotar ele Se eu derrotei um Rank S Meu Deus Ele é mais forte que o Deidara Ele é muito mais forte que o Deidara Toma Jutsu Boa Carrega Ai Toma Meu Deus Eu vou ter que ativar o Sharingan de novo Nossa o Itachi é muito forte Meu Deus do céu galera O Itachi é muito forte Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar o Itachi Uchiha Itachi Eu preciso te derrotar pra evoluir como Sasuke Boa Derrotei o Itachi E mais um dos meus objetivos foi concluído E agora só falta ir em busca do Sasuke Pra desse jeito eu tá conseguindo liberar o meu Mageiki Uchiha E desse jeito eu vou ter a força suprema dos Uchihas E ô Olha esse espaço aqui galera Pô esse espaço aqui é bem legal cara Talvez dê pra construir alguma coisa aqui Eu acho que eu vou chamar todos os meus amigos pra ver Já que a gente tá jogando num servidor gigante de Naruto Eu tive uma ideia legal Já comuniquei todo mundo ali no chat pra vir pra cá Porque eu quero fazer uma reunião E agora vamos só esperar pra ver se os meus amigos conseguem vir Antes de tudo eu só vou atrás de pegar mais melancia né Até porque o Sasuke Uchiha tem que se alimentar né O cara é o Uchiha mas ele sente fome também Bom rapaziada eu acho que tá todo mundo aqui Eu estou errado Consegui chegar a tempo velho É eu tô aqui Eu também Então galera eu chamei vocês aqui hoje porque bom Eu tava andando pelo mundo ninja e vi que esse espaço tá vazio não é Bom aparentemente sim Aparentemente também né É uma grande planície Então e eu também descobri na real não é que eu descobri né Que eu tenho os olhos do Sharingan né Então eu consigo ver tudo E eu acabei observando que também não tem Konoha Não tem vila não tem nada aqui é isso R você não é o único que tem Sharingan não viu E eu também não Tá 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 bom tá bom Você não tava com o Simples Uchiha tá Eu sou o Sasuke Uchiha mas enfim Bom o que que vocês acham da gente começar a levantar a vila aqui Tipo aqui Deixa eu construir a vila aqui Pode ser Bom que tem até a arena ali né É Eu fui eu que construí É descobrimos quem estragou o mapa Crazy 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 Oi Mas quem vai construir a vila e como a gente vai dividir Vai ter tarefas pra cada um ou como vai funcionar Então a base inicial é cada um fazer a sua casa e tipo a gente separar por terrenos assim com cerca tá ligado Tipo aqui é a minha área aqui é a sua área e etc E na hora do muro a gente se reúne todo mundo e levanta o muro juntando recursos O que que vocês acham Entendi entendi Então tá essa parte reta toda aqui é a minha Não Calma aí Eu vou fazer uma mansão enorme assim do tamanho daquela montanha lá Também não é assim né Não não mas enfim Cada um depois pode fazer a sua casa do padrão ninja tá ligado Bem estilo Konoha E também a gente pode decidir depois os cargos de cada um Tipo Hokage, Hokage das sombras, Jonin É tipo Aquele lá que fica do lado do Hokage que eu esqueci o nome dele também Conselheiro e etc O que que vocês acham? Eu apoio Agora aqui Não sei não tira o Hokage Cara Pera aí calma aí Se você quiser construir minha casa também é o dinheirinho pra você tá bom Que isso o cara tá me comprando mano O que? Oxi Ó aqui ó Já podemos falar que o Hokage sou eu né Porque ninguém vai discutir com isso Cara não sei A gente pode decidir isso depois Mas o meu sonho também é me tornar um Hokage Mas eu vejo vocês depois Pode ser? Pode ser Bom rapaziada Como eu já fiz a reunião E aqui tá decidido que vai ser Konoha Eu posso continuar sobrevivendo como Sasuke Atualmente eu tenho 600 de TP Mas pra eu evoluir eu tenho que chegar no 1200 Ou seja Eu vou ter que dar uma farmada a mais de TP Talvez eu consiga derrotar esse Toneri aqui Que ele é Não, não consigo Não consigo Não consigo Eu vou embora Eu vou embora O Sasuke do Shippuden Dessa primeira temporada não derrotava o Toneri não Tá mano? Desculpa aí Eu vou ter que derrotar uns ninjas mais de boa Eu acho que eu fui muito iludido cara Bom, mas eu tenho que acumular o TP 1200 antes de enfrentar o Sasuke Então eu posso sair procurando o Sasuke E enfrentando todos os ninjas que eu encontrar por aqui Porque assim que eu enfrentar o Sasuke Eu acho que eu já consigo liberar o meu olho E eu vou aproveitar e vou pegar o máximo de TP possível Bom rapaziada, aqui na frente eu encontrei o Shippuden Talvez esse ninja me dê muito TP Então eu vou tentar derrotar ele que é o Rank A E ele dá um dano até que é razoável e derrotei Beleza? E já vou aproveitar e eu vou continuar procurando o meu Sasuke Até porque eu preciso derrotar o Sasuke e o Tierra Cara, aqui na frente tem o Haku Eu acho que eu consigo derrotar ele bem de boa E já foi derrotado e ele não me deu quase nada de TP Então eu tenho que derrotar uns ninjas mais fortes do que o Haku E eu encontrei um Jiraya Eu acho que o Jiraya me dá muito TP se eu não me engano Vamos lá derrotar o Jiraya Vem, sapo tarado Você é Rank... Nossa, ele dá dano, hein Rank A dá muito dano Mas eu acho que eu consigo derrotar ele, galera Eu acho não, eu tenho certeza Toma Nossa, galera, o Jiraya é muito forte Ele tá quase me derrotando Ele tem que me dar muito TP E prontinho, derrotado Nossa, até travou Galera, ele tinha dropado um livro Mas esse livro simplesmente sumiu Vixe, que bizarro E o meu olho sumiu Cara, eu vou ter que achar logo o Sasuke Eu vou ter que achar o Sasuke Senão eu vou liberar outro Sharingan Sem ser outro Sasuke, cara Galera, eu achei ele E ele tá vindo pra cima de mim Meu Deus, ele é Rank A Oh, eu dou muito dano nele Nossa, eu vou conseguir derrotar ele fácil Boa E agora é só eu reequipar o meu modo Agora é só eu vir aqui e... Toma Tá, eu liberei um Sharingan Eu só não sei de quem foi Eu vou ter que fazer isso aqui de novo Toma, foi ele É o do Sasuke É o do Sasuke Eu tenho até o Amaterasu, galera Nossa, eu tô evoluindo como Sasuke, cara Olha isso O Amaterasu é muito roubado Se liga, aqui na frente tem o Obito Eu vou chegar aqui perto do Obito Vou carregar o meu Chakra E ele vai tomar só o Amaterasu na cabeça Aqui, tomou Nossa, cara Eu acho que agora eu consigo derrotar o Obito, hein Ah, eu não acerto ele Ele tem o Kamui É verdade É Mas agora que eu já tenho aqui o Sharingan Eu também tenho o Suzano Nossa, galera Eu vou até fazer o modo história do Sasuke, mano História Sasuke E... Ah, eu tenho que terminar o modo história do Naruto antes Bom, mas eu acho que eu já tô evoluindo bem legal como Sasuke, cara Até porque eu já tenho o Sharingan e também o Suzano E eu passei 24 horas aqui no Minecraft como o Sasuke, o Tia Ô, o K-Popper, volta aqui Por que K-Popper, antes de tudo? Ah, meu cabelo é azul, né? Você não pode falar nada Olha o seu vermelho aí, ó É verdade, né? Eu esqueci dessa Bom, mas o que que te traz a... Bom, a sua presença ilustre aqui? Visitar minha humilde residência? Humilde não é nada, né? Porque ele tomou minha arela em cima Mas, bom, eu queria te desafiar para uma batalha ninja Uma batalha? Uhum Tá, eu aceito Mas se eu ganhar, você fica me devendo um favor Na real, você tem que fazer algo que eu pedir, pode ser? Tá, eu também quero esse favor em troca, se eu ganhar Ó, então vamos fazer assim Vamos se preparar por um dia pra gente... Bom, e com força total fazer essa luta, pode ser? Ah, não sei não, hein? Não quero não Ah, não quero não Agora? Não, agora não, por favor, cara Ah, tá bom, pode ser um dia então Tá bom, então, ó Te vejo daqui um dia, fechou? Fechou Bom, rapaziada Então vocês viram que eu fui desafiado E eu não quero perder essa batalha Até porque eu quero ter o máximo de influência no mundo ninja Então vai ser bem importante eu ganhar Mas, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês A minha humilde residência Bom, como a gente prometeu que íamos construir Konoha aqui Eu já comecei a fazer na minha casa E essa daqui é minha casinha bem humilde Não tem muitas coisas, tá ligado? Mas é uma casa legal que dá pra morar aqui É óbvio que dá pra morar, né? E foi uma casa inspirada na casa dos Uchiha Eu acho que ficou bem padrão Uchiha mesmo Mas pra eu ganhar esse desafio do Golden Eu vi que ele tá bem forte já com o Sharingan E ele tá aqui também com o Suzano Então eu preciso ficar mais forte E a minha estratégia pra ganhar do Golden É aprender Jutsus proibidos, galera Sim, eu quero aprender Jutsus proibidos Então é só vir aqui na loja e ver os Jutsus E o primeiro que eu posso tá aprendendo É os clones da sombra Que pra quem não sabe Ele é um Jutsu proibido Tanto que tinha um pegaminho que ficava guardado Então já vou aprender esse Jutsu aqui E prontinho Eu posso tá usando o Multiclones da sombra Meu Deus Olha isso E esses ninja lutam pra mim E eu vou ganhar no TP, cara E o próximo Jutsu proibido Que eu posso tá aprendendo No caso, é esse daqui Que ele é totalmente proibido A pessoa que criou esse Jutsu Demorou 3 anos pra criar ele E eu desafio você que tá assistindo A comentar qual Jutsu é Bom, mas pra isso Eu vou precisar de 1200 de TP Então é bom eu sair farmando Pra eu conseguir esse TP Eu acho que eu tenho que derrotar pessoas fortes E talvez o Tihamadara Seja uma delas, né E meu Deus do céu Ele não toma nada de dano Ah, ele dá dano sim Ele dá dano sim Ele dá um dano legal Eu ia falar que ele não tá dando dano Mas ele dá um dano bem legal E quebrou Nossa, quebrou minha kunai, galera Eu vou ter que comprar outra E perfeito, comprei Nossa, deu tempo Agora é só arrebentar a Madara Boa, derrotei, cara E ganhei até que bastante TP, mano Mas acho que eu tenho que derrotar Alguns ninjas fortes também Tipo um Hashirama Ó, aqui na frente tem uma Konan também Ou a Kornan, né Porque todo mundo sabe que ela é Kornan Mas vamos parar de brincadeira E vamos derrotar a Konan Ela dá mais dano que uma Dara? Que isso, que bizarro Ela dá mais dano que uma Dara, véi Konan derrotada E já tô com 600 de TP Ou seja, falta mais 500 E rapaziada, achei um Hashirama E ele já tá vindo pra cima de mim Nossa, tá, ele é muito forte Eu acho que ele é o ninja mais forte Que eu já enfrentei Meu Deus, eu vou ter que ficar girando aqui em volta dele Que aí pelo menos ele não me acerta, né Uh, olha isso Nossa, se eu ficar girando Ele realmente não me acerta, cara Cara, que maravilha E eu vou tá conseguindo derrotar o Hashirama Boa Agora eu tenho 1300 de TP Com esse TP eu vim aqui em loja Jutsus E vou aprender o meu Jutsu proibido Que no caso, óbvio que seria o Rasengan, galera E já tá vindo aqui o Itachi Mano, ele vai tomar o Rasengan na cara Toma Nossa, a explosão que o Rasengan faz, galera Meu Deus É muito forte esse Jutsu, cara Talvez ele seja uma boa carta na manga E o meu segundo objetivo foi concluído Agora que eu já me tornei um ninja completo Só me resta aprender mais um Jutsu E esse Jutsu custa nada mais, nada menos Que 3200 de TP Meu Deus, que Jutsu caro E eu desafio vocês que estão assistindo A comentar qual é esse Jutsu Mas eu acho que eu consigo pegar esse TP rapidinho Só derrotando ninja forte Até porque ninja fraco Eu derroto em um tapa Nossa, galera Eu tive uma ideia Aqui nesse mod Tem o modo história De Naruto Que você ganha muito TP E nesse modo história Tem o exame Chunin E se você ganhar o exame Chunin Se tornar um Chunin Você ganha de recompensa 2000 de TP Então é óbvio Que eu vou fazer o modo história Konohamaru Fique longe desse garoto Ele é uma influência má para você Yoshi Eu ganhei um Jutsu Mentira Eu ganhei nada mais, nada menos Do que um Jutsu sexy Cara Eu vou usar ele Calma aí que eu vou usar Se eu ganhar eu vou usar Boa Nossa Olha como eu fiquei, galera Cara Eu vou enfrentar o Ebisu sensei Usando isso daqui mesmo Venha Nossa Dois tapas Ih, o que? Ah não É só o meu olho Achei que eu tinha liberado o eterno Não, confundi, galera Mas, meu Deus Que Jutsu engraçado, cara Agora eu tô aqui no time 7 Para vocês passarem Só precisa pegar esses guizos Ah, essa daqui é a missão do guizos, galera Bom Eu tenho que derrotar o Kakashi sensei Se eu não me engano E, meu Deus Que isso, Kakashi Que força é essa, meu amigo O que? É uma armadilha Ah, era o Kakashi Ah, já era Derrotei Achei que ele era muito forte Mas, na real, nem era Ah, porque eu tô de cueca Pronto Agora eu voltei para o meu estágio, galera E vamos ver qual é a minha próxima missão Uma missão perigosa Ah, eu tenho que proteger o construtor Nossa Essa missão é muito difícil, cara Tá, tem que tomar cuidado, então Eu tenho que defender o instrutor E não posso deixar ele ser atacado Então sai daqui, Haku Sai, Zabuza Sai Boa Completei E agora, se eu não me engano Eu vou estar no arco final do Zabuza Ah, não Já tô no exame Chunin, galera Vamos iniciar Meu Deus Nossa Spawnou o exame E aqui tá o Neji Calma, eu vou ter que juntar a chakra Na real, acho que eu nem preciso Eu consigo derrotar o Neji assim Bora, Neji Eu vou sair meu Suzano pra você, cara E boa Derrotado Eu acho que eu já completei o exame Chunin Não sei, vamos ver É, galera Eu realmente completei o exame Chunin Até porque eu tenho 2.400 de TP Porém, falta ainda mais 800, cara Ah, o bom é que aqui tem bastante ninja forte Tipo esses Zabuza Tem mais Zabuza aqui Também tem aqui o Hiruzen E ali na frente eu acho que eu consigo o resto com o Hashirama Então eu vou ficar derrotando esses ninjas fortes mesmo E prontinho, o Hashirama derrotado Eu tô com 3.350 de TP Ou seja, eu vou conseguir comprar o meu Jutsu Que no caso esse Jutsu vai ser o Hirashin Vocês vão entender por que esse Jutsu é tão bom Finalmente eu tô chegando na vila E vou mostrar a utilidade do Hirashin Ó, aqui tem o número 1 Eu venho aqui com o Shift E deixei a marcação E eu posso marcar várias vezes Mas eu tenho que deixar aqui no número 1 E agora eu venho aqui no Hirashin Aperto o Shift e pulo Agora eu venho aqui no Hirashin Botão direito e marca 1 Ou seja, eu sou teleportado pra onde eu marquei Não importa o lugar que eu estiver Onde eu for, ó Vou tá longe pra caramba Não, mentira Eu não tô muito longe, né? Tá ali do lado da minha casa Mas eu venho aqui e marcação 1 Sou teleportado Pra isso que serve o Hirashin Mas antes de falar com o Golden Eu vou construir uma coisa bem legal E vocês que estão assistindo esse vídeo Eu duvido vocês acertarem o que eu vou fazer agora Finalmente terminamos, galera Eu acabei me empolgando e fiz muita coisa Até porque eu comecei a gravar esse vídeo Era 7 horas da noite E agora já é mais de 10 Bom, mas isso aqui nada mais nada menos Do que a nossa área O nosso cantinho dos inscritos, galera E bom, como você pode estar vendo Esse daqui é o mural do cantinho dos inscritos Onde vai ficar a plaquinha com os inscritos aqui Aqui tem a área de lazer do cantinho dos inscritos Que no caso você pode sentar Ver essa fonte E mais pra frente eu vou fazer uma churrasqueira dos cria E aqui tem o início do nosso parquinho Aqui já tem um balanço duplo E eu vou estar fazendo um parquinho por aqui Logo, logo vai ter o escorregador e a gangorra Bom, mas esse daqui é o nosso cantinho dos inscritos, né? E eu já vou estar falando pra vocês Como vocês fazem pra entrar aqui no cantinho dos inscritos Basta você ser qualquer tipo de membro aqui no canal Que você vai estar entrando no cantinho dos inscritos Com uma placa colorida Fora que você também vai ter um grupo exclusivo do canal Onde vai receber vários spoilers de vídeo Vai receber vídeo antecipado e etc Ou também tem a forma mais fácil de você estar aparecendo aqui Que no caso é você me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E me mandar o seu desenho sobre a série Faz qualquer desenho sobre essa série aqui Um desenho de Naruto, sobre o T-H-R-A e etc Que o seu desenho e o seu nome vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Então, bom, dá uma nota aí de 0 a 10 Desde que eu tiro os inscritos E agora só falta encontrar o Golden Pra gente estar indo pra nossa luta E desafiar ele Ou você... Camões Ah, cara, você tem o camões, né, mano? É, basicamente Ah, mano, eu tô pronto E você, meu amigo? Eu tô pronto Só tira essa mão daqui Que eu não gosto dela, não Ah, tá, calma aí Então, pronto Eu tirei a minha mão, cara Assim melhorou pra você? É, tá melhor Ah, cara Então, eu quero fazer a luta lá no Exame Chuninho O que você acha? Ah, tá, pode ser Mas e aquele pimentão vermelho em cima? Oxi Será que é uma ameaça? Eu acho que... Será que é? Vamos lá Vamos conferir, vamos conferir, gente Tem que proteger a vila, né? E aí? É o Gabs, mano É, é só o Gabs do Lowe Vambora, deixa ele ir Que isso, velho E pimentão vermelho é seu cabelo, tá bom? Ô, Gabs, como você tá, meu mano? Ah, eu tô bem, mano E tô bem poderoso também Então, Gabs Eu quero falar uma coisa pra você Oi? Eu e o Golden Vamos fazer uma batalha valendo um favor Um dever pra alguém Lá no Exame Chuninho Você quer assistir? É, claro que eu quero Eu vou ser o juiz ainda Ó lá, ele já tá até me editando Então, bom Eu deixo vocês ir na frente Porque eu vou fazer um presentinho Pra vocês dois, fechou? Ah, fechou Bom, galera Como eu quero ganhar mais seguidores Pra me tornar um Hokage E ter a confiança de todo mundo O presente que eu vou fazer é simples Aqui no meu baú Tem dois mantos brancos E aqui na Crafting Table Você consegue fazer vários tipos de mantos E se eu ganhar do Golden Eu vou falar pra ele ser meu aliado E por isso eu vou dar um manto vermelho pra ele E talvez eu tente convencer o Gabislaw também De ser um aliado meu Então eu vou fazer dois mantos vermelhos Pra isso eu só vou precisar pegar algumas flores vermelhas Mas como eu tô em Plains É bem rapidinho de encontrar Prontinho Fiz dois mantos vermelhos E como já tá escurecendo Eu acho que tá na hora de eu ir pra nossa batalha Golden Finalmente cheguei E eu vou falar que eu vou usar meu poder máximo Você tá pronto? Ah, é claro que eu tô pronto Na verdade não é só isso daqui não Calma aí Ah, Golden Acho que você ficou muito tempo no banheiro, hein, cara Ah, não, 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 não Vai embora Eu vou contar Eu vou fazer a contagem E estão preparados? Eu estou pronto, Gabis Estou pronto Ah, então beleza Então Três, dois, um E lutem Vamos lá O que você vai fazer? Eu sei que você vai usar o Kamui, né, cara? Não, não vou usar o Kamui, não Certeza É só você esperar que você vai ver acontecer Que isso? Clores da Sombra? É claro Ah, dá pra gente brincar então, ó Rasenga Nossa Nossa, você destruiu tudo, cara Cara Mais ou menos E aí, como você tá, amigo? Ah, eu tô de boa Estilo mal de fogo Nossa, é muito forte, seu Jutsu Mas agora você vai tomar o meu Nossa Ah, você não sabe usar o Kamui? Não Então você vai tomar aqui Mas eu tenho que usar isso daqui, ó O que? O Rasenga, né, cara Ah, tá Tô entendendo Então, ó o Enem atrás de você também Que isso? Agora eu tô sem chakra Eu também tô, cara Eu também tô Tô acendo uma batalha de sem chakra Você quer vir na mão? Ai, que sujo Ah, na verdade você tem que usar tudo Que o Ninja tem nas mãos, né, cara? É, então você tem razão Você tem que usar tudo Que o Ninja tem mesmo, cara Então, ai Ei, Cris Oxi Não deixei nem usar todos os meus Jutsu, cara Ah, você me perdoa? Calma aí Me perdoa É, é, me perdoa Mas e aí, você tem mais alguma coisa na manga? Mano Eu tenho Mas eu não quero, tipo Usar agora esse Jutsu Que eu tô sem chakra Tô só com 30, velho É, então toma cuidado aí Não, não, tá bom Ô, Golden Nós lutou, não lutou? Lutou Eu venci, não venci? É, basicamente não Porque eu teleportei pra trás de você Tá, então eu não sei o que aconteceu Mas é que, tipo assim Eu tenho uma proposta Hum, pode falar Bom Você me desafiou pra luta Entre aspas Eu vou considerar que eu ganhei, Golden Me perdoa, tá? Ah, é Eu fiquei encurralado Pode ser Eu tive que teleportar Então, bom Você tá aqui, Gabs Você viu aqui um pouquinho do meu poder O que você achou? Cara, eu acho que você tá bem forte Mas calma aí Deixa eu fazer um comentário antes Como você ganhou o Crazy Você vai me levar pra casa Ah, não, não Ah, não Ô, calma aí Calma aí que você vai ter que levar eu também Nossa, eu vou embora Vou deixar vocês com o clone aqui, ó O clone quer, ó Meu clone não quer nada, viu? É, porque nós queremos você Não, não, não Chega de graça Chega de graça Eu posso falar aqui com vocês de boa? Pode, pode, pode Ó, beleza Bom, o meu sonho Todo mundo sabe que é me tornar um Hokage, certo? Sim E o meu também É, não se tornar um Hokage Mas construir um lugar Onde que as pessoas podem viver livres É, eu quero fazer todo mundo viver em paz Então a gente pode se ajudar, Golden Ah, não Seria ótimo, então Aham E eu tenho umas pendências Que eu também vou ajudar o Gabs Mas pra um Hokage Bom, ser Hokage Ele tem que ser aceito E eu quero fazer um pedido Calma aí Até guardei um presente, ó Eu estou fazendo aqui A proteção de Konoha E eu tô dando essa roupa Pra, tipo, convidar vocês Se vocês querem fazer parte Da proteção máxima de Konoha Pode ser É, essa roupa da vermelha O que vocês acharam? É, combinou com o meu cabelo Então, ó Parece um é do Tensei Eu estou morto e revivi É isso? Não, não, não É porque a gente É o coração e a alma de Konoha Por isso que a cor é vermelha Uh, é, faz sentido É isso Eu vou tentar ser Hokage Vocês querem me ajudar nessa jornada E proteger Konoha? Demorou Bom, galera Como vocês viram Eu consegui derrotar o Golden Mas ele conseguiu fugir de última hora Pro Kamui Isso daí foi algo bem bizarro Porque o olho dele é muito forte Mas eu acho que o meu plano De ganhar a influência Aqui em Konoha Tá dando certo Até porque os dois Aceitou fazer parte Da minha organização Então bora lá, rapaziada Porque eu sou o Ninja Uchiha É, eu acho que todo mundo Sabe que eu já sou um Uchiha, né? Até porque eu tenho O Hagei que é o Sharingan Do Sasuke E também tenho até o Suzano Por algum motivo Ela ativou o Suzano? Que isso? O Suzano tá de mal comigo, cara Bom, mas eu sei que eu tenho o Suzano, tá? Eu tenho o Suzano E eu vou ativar aqui pra vocês Pronto Nível 1 E nível 3 Vocês devem estar se perguntando Cadê o nível 2? Sim, eu tenho nível 2 Mas eu já ativei o nível 3 Mas tem uma coisa Que eu ainda não tenho no mundo Ninja Que no caso são espadas E as espadas Eu posso conseguir com essa gatinha aqui Que no caso é a Tentei Falando com ela Ela vende vários tipos de espada De 1 real 30 40 50 E até mesmo 60 E eu vou testar primeiramente A de 1 real E depois a mais cara Pra ver se tem muita diferença Mas pra isso Eu preciso derrotar algum Ninja E aqui na frente já tem um Ninja Vamos derrotar esse Ninja aqui E toma Calma lá Prontinho Obrigado pelo dinheiro O que? Tem aquela poção real Meu Deus do céu Que Ninja pobre, cara Tá, mas eu posso conseguir mais dinheiro Derrotando esses Ninjas aqui De Konoha eu sei que tem bastante dinheiro E desse jeito eu tenho 10 reais aqui comigo Eu vou aproveitar E vou comprar Aqui que eu tentei Essa espadinha de 1 real E vou testar ela Lutando contra alguém forte Vamos ver se eu consigo E aqui na frente tem um Haku Eu vou tentar derrotar esse Haku Só pra ver se eu consigo Ah, é uma espadinha forte Eu derrotei o Haku de boa E aqui na frente tem um Minato Eu posso tentar derrotar esse Minato Com essa espada Vamos ver É, o Minato já não dá Nossa, o Minato quase não causa dano, galera E também a espadinha vai quebrar Olha aqui e vai quebrar Essa... Quebrou Quebrou a Kunai Quebrou a Kunai É, a Kunai quebrou Ela não é tão boa Até porque ela só custou 1 real Bom, mas eu também tenho um dinheiro guardado aqui na minha casa E eu posso estar comprando uma Kunai um pouco mais cara Pra estar testando ela Vamos vir aqui E aqui eu tenho de dinheiro 60 E agora eu vou comprar a Kunai mais cara de todas Boa E eu vou voltar lá pra ver se eu consigo derrotar o Minato Usando essa Kunai que é um pouco mais cara Mas a Kunai ainda é ruim, galera Eu não sei se é tão boa não Minatinho tá aqui na frente E vamos pro confronto Ah, dá mais dano Ah, dá um dano legal, galera Até que dá pra lutar Não é tão forte Mas dá pra derrotar Olha aqui Eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Minato aqui, ó Boa Derrotei o Minato E também derrotei esse Ninja Mas mesmo assim Essa Kunai não é tão boa, galera Eu acho que eu tenho que ir atrás de uma espada um pouco mais cara E ali na frente tem o Golden Eu posso portar pro Golden Como eu posso conseguir uma espada mais cara? Eu acho que isso aqui é boa Ô meu parceiro Golden Tô aproveitando que você tá aí parado Eu quero te fazer umas perguntas Ah, pode falar Então, atualmente eu tenho essa Kunai que não é tão boa E eu acho que você é um Ninja de respeito, né? É, claro que eu sou Eu sou um grande Ninja Ah, eu confio, cara Então eu preciso que você me fale Uma forma de eu conseguir uma espada melhor do que essa Kunai aqui Mano, a espada perfeita pra você nesse exato momento É a foice tripla do Ridan O Ridan? Sim, é o Ridan, mas a foice dele é forte Vai, confia Não, é o Ridan, imortal Pô, como eu consigo essa foice? Então, você tem que derrotar ele Mas ele tem uma taxa de 75% pra conseguir ela Ai, cara Mas você acha que ela também deve ser cara? Tipo, valeu uns 100 reais, 1000, sei lá Deve ser cara, viu? Porque ela é forte Ah, então eu vou atrás dela E Golden, eu fico te devendo uma Pode ser? Pode ser Depois você me ajuda em uma coisa que eu tô pensando aqui Tá bom, então É nóis, tamo junto Valeu Bom, Golden falou que tem a espada do Ridan Um imortal E eu posso conseguir essa espada derrotando ele E ele falou que essa espada deve valer uns 100 ou 1000 reais Não sei Então eu acho que eu vou atrás do Ridan, cara Se é assim tão fácil de conseguir essa espada Eu acho que o mais difícil vai ser derrotar um ser imortal E olha só quem eu encontrei aqui na frente, galera A Ridan E ele é rank A Bom, talvez eu consiga derrotar ele Eu sei que a espada dele tem 70% de chance de vir De primeira De primeira Nossa, ela deve ser muito forte essa espada Será que ela tem skill? Não, eu só consigo guardar ela Nossa, mas agora eu tenho uma espada melhor, galera Que isso Quanto será que custa uma espada dessa daqui, cara? Talvez, deve custar uns 1000 reais Pô, a espada do Ridan Ele é um Akatsuki Meu Deus, mas agora eu tenho uma espada muito forte pra estar lutando Aqui é a casa do meu parceiro Gablou E eu vou ver com ele o que ele acha dessa minha espada Deixa eu só pegar a espada aqui e... Oh, Gablou Não olha pra mim Não olha pra mim Por quê? Não olha pra mim Não olha pra mim O que aconteceu? Aconteceu uma coisa Primeiramente, eu não quero falar com aquele Ryuga Ryuga? O que aconteceu? Então Tira a touca Tira a touca Tira a touca Não ri de mim, cara Meu Deus Nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu tava craftando uma crafting table O Ryuga Ebert chegou nas minhas costas e cortou meu cabelo Nossa, cara Antes de tudo, eu ouvi falar que você é um especialista em espada É verdade? Sim, eu não sei se você percebeu Estamos em um ambiente de loja aqui Porque eu vou abrir uma loja Isso aqui é uma loja do quê? Eu vou vender de tudo aqui Espadas e suprimentos, tudo Cara, eu tenho uma dúvida, cara Pode falar Essa espada que tá aqui na minha mão Quanto ela custa mais ou menos? Calma aí Dropa ela rapidão Só pra mim dar uma analisada Pode analisar aí Cara, ela seria boa se ela fosse original O quê? Como não é original? Deu até o Ridan pra pegar isso Ele... Eu não sei se você percebeu Tem vários que dança pelo mundo, cara Ai, ela tá valendo quanto? Então, essa aqui tá em torno de... Cem reais? Cem reais? Cem reais Nossa, mas eu queria uma espada de mil reais, cara Uma mais forte Cara, uma de mil reais? Aham Então, cara Você tá precisando de uma espada melhor? É, uma de mil reais, mais ou menos Uma de mil reais? Sim Aham Eu talvez possa ter essa espada pra você Talvez? Ou você tem? Eu tenho, vai Tá, o que eu tenho que fazer pra você me dar essa espada de mil reais? Bom, eu poderia simplesmente vender pra você e tal Mas ultimamente... Ultimamente não, né? Nesse exato momento eu estou em uma situação de crise Você tá calvo de cria, cara Não fala isso Tá, tá Você não tá calvo de cria, tá? Eu não tô calvo Ah, ó Primeiramente o seguinte Eu quero o meu cabelo de volta Tá, se eu recuperar o seu cabelo Você vai me dar essa espada de mil reais? Eu dou até ela e mais um monte de comida aqui também, ó Ah, então você vai me dar uma comida? Então ele é? É É a comida e a espada Ah, então tá bom, então Ó, quem roubou foi o Ebert, né? Foi o Ebert Aquele, ah, Ryuga Tá, eu vou atrás dele pra você Eu vou atrás do seu cabelo Ah, tudo bem Eu vou ficar esperando aqui, por favor, mano Eu não vou ficar esperando aqui na real, né? Eu vou treinar, mas... Vai treinar Já prepara a minha espada que eu tô indo atrás, fechou? Eu quero o meu cabelo de volta Ah, tá bom Faz do meu cabelo Você vai ter, você vai ter, você vai ter Meu Deus, mano Ele tá calvão Mas ele falou que ele tem uma espada de mil reais Se eu conseguir o cabelo dele Eu posso conseguir a espada É isso que eu vou atrás Eita, ele ouviu, tá? Eu vou conseguir o cabelo dele Essa daqui é a casa do Ebert Eu acho que eu vou tentar amigavelmente falar com ele Ô, dá de casa Opa E é crazy? É, posso entrar? Pode entrar, pode entrar O que te traz aqui é a minha linda casinha? Ó, pior que sua casa tá bem bonita mesmo, cara Eu acho que é a casa mais bonita Como você achou, cara? A casa mais bonita de Coloha, de verdade Ah, eu achei a sua... Você acha que você é a pessoa mais bonita? Eu vou ser sincero Ó, eu não sei o que tá combinando mais, mano A sua casa O seu modo azul com o olho dourado Você tá bonitão, cara Ó, é mesmo, né? Eu esqueci... Eu ia comentar e eu esqueci Mas e aí? Gostou? Nossa, você tá bonitão Você tá bonitão, você tá bonitão Você é a pessoa mais bonita aqui do servidor, cara Obrigado, hein? Mas vem cá Por que tanto puxa saca? Não, é verdade Eu tava olhando aqui a sua casa E pá E bom Tem alguém chorando aí Falando que você pegou o cabelo dele, mano Você cortou a tesoura Você cortou a tesoura Nossa Ô, você pode, por favor, me devolver o cabelo do Gavis? Ah, mano Mas por que eu devolveria? Vai Foi uma trollagem legal Ah, porque tá querendo o cabelo dele, né, véi? Então, se eu conseguir o cabelo dele Ele vai ficar feliz O que você vai ganhar com isso? Eu sei que você vai ganhar alguma coisa Pode falar, vai Eu vou ganhar uma espada, mano De Uchiha Espada, mano Olha, hum... Ó, como você é Uchiha e eu já não tô gostando muito de Uchiha Eu te dou o cabelo com uma questão Qual questão? Você me derrotar num PVP Eu te derrotar num PVP? Aham Tá, eu vou usar minha força máxima Que a atual é essa, pode ser? Beleza, pode ser, pode ser Então vamos lá pra fora Pra gente não destruir a sua casa Na moralzinha Calma aí, só vou guardar uma coisa aqui Pode ir na frente, eu vou te achar Tá, tô aqui esperando Tá, tô chegando, tô chegando já Chega aí rapidinho Não tem nem como você não ver isso daqui, né Eu tô grandão, cara Pois é, né Uma muralha gigante Mas aí, tá pronto? Quando você falar Vamos lá, um, dois, três e... Tá valendo, pode vir Beleza, tá aqui E... Toma Vem, cadê o seu... Ai, o que é isso? Eu vou pegar o cabelo a qualquer custo Você não vai ficar com o cabelo do Gabs, não Você não vai Não, você tá roubando isso, não Calma Eu tenho que achar o cabelo Como é que você sabia que eu tava guardando o cabelo? Achei Boa Não, não, não Você não vai roubar o cabelo dele, não Vem cá, vem cá Toma Tá, 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 não Isso não é justo Isso não é justo Tchau, tchau, tchau Nossa, eu roubei o cabelo dele Agora eu posso devolver pro Gabs, mano Meu parceiro Gabi, louco, Gabi, louco, Gabi, louco Meu Deus Ai, meu Deus, meu cabelo Tá, coloca isso Coloca isso Ai, meu cabelo, meu cabelo Coloca isso Ai, meu Deus Tá, cadê a minha espada Que espada? Que espada? Não vai disso, senão eu vou cortar o seu cabelo Eu vou cortar Oh, 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 calma Crazy, crazy Espada Chamas do seu amateraço Você tem um amateraço? Eu tenho Esse daqui do meu inventário Então, tem como você juntar ela com as chamas do seu amateraço Então, toma aqui Nossa, vai, vai, passa, passa É espada de mil reais Nossa Mano, Gabi, muito obrigado Tamo junto E cuidado pra não ficar calvo de novo, tá? Calvo é você Falou, seu calvão Ai, agora eu tenho a espada de mil reais E ele falou que se eu fazer ela junto com a amateraço Dá tudo certo, né? Então, calma aí Faz assim E vamos Amateraço Deu certo, galera Olha aqui Ela ficou com amateraço Nossa, olha essa espada Ela é rank S Mano, eu tenho que testar a força disso Eu tenho muito que testar a força disso Mas antes de tudo eu vou dormir e vou esperar ficar de dia, né? Até porque o homem não é de ferro E bom, rapaziada Agora eu tenho a espada mais forte de todas Que é a Katana do Sasuke com amateraço Bom, eu preciso testar esse poder lutando contra algum ninja forte Ali na frente tem o Itachi Uchiha Cara, vamos testar essa espada no Itachi Que é rank A Vamos ver Nossa, ela é muito forte Ela é forte, galera Olha o dano que eu tô dando no Itachi Uchiha E o Itachi é muito poderoso Nossa, e ela tem a durabilidade boa Até porque ela ainda tá azul Ou verde Eu não sei nem falar Ela tá verde Nossa, essa espada é muito boa Vou recuperar meu modo E será que eu consigo derrotar esse Toneri aqui? Eu acho que não, hein, galera Eu acho que não Mas vamos ver Nossa, ela dá um dano razoável no Toneri Olha o dano que ela dá no Toneri, galera Tá, isso aqui é da hora Isso aqui é muito da hora Eu não sabia disso Tá, eu vou ter que só reequipar meu modo uma vez Nossa, com força total pra cima do Toneri Não, eu não tô com força total Só tô com Suzano 1 Agora vai minha força total Toma Eu acho que desse jeito aqui dá pra derrotar o Toneri Cara, se eu conseguir derrotar um Otsutsuki Com certeza esse daqui é obra da espada Até porque antes eu não conseguia É, é obra da espada Olha o dano Se bem que o Toneri também dá muito dano Tem que ficar ligeiro Não pode ficar apanhando dele à toa, não E tem que dar umas corridinhas no Toneri Mas dá pra derrotar... Mano, dá pra derrotar um Otsutsuki, cara Sem ter o Suzano perfeito eu derroto um Otsutsuki, velho Olha, derrotei um Otsutsuki Meu Deus do céu Esse é o resultado de ter uma espada de 10 mil reais E aí, o que vocês acharam dessa espada? Bom, rapaziada Eu quero me tornar um Hokage Sim, me tornar um Hokage Mas pra isso acontecer eu tenho que ficar mais forte E também depender da sorte Porque isso não depende só de mim Depende de um dropper Sim, esse dropper aqui vai decidir quem vai ser o Hokage ou não Então acho que é bom chamar todos os moradores de Konoha Bom, rapaziada Todo mundo sabe o que é isso daqui, né? Eu não sei Eu não sei, não Mas, ok, nem essa questão A questão é por que você e o Gabi estão com a mesma roupa É... É que nós fomos pro culto da 6 Fala tu, Chris É isso aí mesmo, mano Tá ligado É empreendido, vai caçar uma oração E ainda foi do culto? Não, 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 não Não, ó Eu e o Gabi somos de uma putirra, pode crer? E olha lá, os caras criminosos querendo ser o Gabi Não, 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 não Tá, resumindo Isso daqui, tá ligado? É o que vai decidir as nossas profissões Tipo assim Bom, vai aparecer na tela o momento que algum de nós vai ter que vir aqui E pisar e pegar o que vai ser, tá ligado? Tipo, uma função ninja de Konoha, entendeu? Ah, entendi, entendi Ah, então é claro que eu vou ser o Hokage, né? Que bom então Quem vai decidir vai ser o dropper, mano É o poder dos deuses, cara Bom, como eu vi, eu tenho uma concorrência muito forte Várias pessoas querem ser Hokage Mas eu tenho que ficar mais forte Até agora, eu só tenho o meu Suzano nível 3 Esse aqui é o Suzano nível 2 E eu tenho até o nível 3 Porém, eu consigo ficar mais forte do que isso Que é desbloqueando o meu Suzano perfeito E pra eu desbloquear esse Suzano perfeito A primeira coisa que eu devo fazer É zerar o modo história de Naruto Então eu vou ter que ir pra um lugar muito longe Pra voltar a fazer meu modo história Eu tenho que pegar aqui o meu menu Vim modo história, Naruto E eu tô na missão Uma missão perigosa Eu acho que é essa Eita, eu tenho que proteger o velhinho Não, 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 não Tenho que proteger o velhinho Ai, não pode, não pode, não pode Eu acho que eles vão derrotar o velhinho Velhinho, aguenta por favor Nossa, o velhinho não vai aguentar Ah, o velhinho não aguentou Aguentou? Aguentou? Nossa, eu consegui fazer a missão Eu acho que o velhinho não aguentou Mas eu consegui fazer a missão, né Por algum motivo A missão tá ficando meio difícil Então eu acho que eu já vou chamar meus clones das sombras E agora que eu já tenho um monte de clones Eu faço minha próxima missão Que é o Exame Chunin Vamos iniciar Meu Deus, olha o Exame Chunin Eu acho que eu vou ter que ir lá pra dentro Tá, era pra que dentro tá alguém, né Eu não tô vendo nenhum ninja pra eu fazer a missão Aqui, achei o Neji, o Neji Nossa, eu tenho que derrotar o Neji, cara Meu Deus, boa, derrotei e concluí a missão E essa é a minha última missão que eu tenho que fazer Que é Jinchurik vs Jinchurik E o Gara apareceu, rapaziada O Gara apareceu E eu já vou derrotar ele Shukaku Nossa Tá, aqui é loucura, galera Aqui é loucura Eu tenho que tomar cuidado porque o Shukaku é muito forte Calma aí E toma, amateraço Nossa Nossa, o Shukaku vai me derrotar, galera Vamos clones Vai lá, clones Por favor, derrota o Shukaku Toma Derrotei Derrotei Que isso Nossa, consegui derrotar o Jinchurik, galera E agora todas as missões que eu precisava derrotar Eu completei Bom, mas vamos em busca de ninjas mais fortes Tipo esse Obito aqui Eu vou tentar derrotar esse Obito Vamos lá Ah, eu acho que dá, galera Só é difícil de acertar ele Nossa É muito difícil de acertar ele Ele é bem forte também Que dá uma corridinha Talvez eu consiga derrotar o Obito usando amateraço, galera Ou até mesmo chamando clone Será que meus clones conseguem Olha Meus clones arrebentam o Obito É só ficar chamando um monte Nossa, que isso Olha isso Os clones Meu Deus, eu descobri a forma Nossa, olha como forma Nossa Eu peguei o TP, mano Eu peguei o TP Meus clones é muito zika, galera Eles derrotam qualquer um Aqui, clones Aqui, ó Olha lá, olha lá Meus clones arrebentam o Sasuke E eles é forte, galera Meus clones é a melhor forma de farms Já era, Sasuke, tira Ainda vou usar o amateraço nele, ó Toma Que isso, amateraço derrotou todos os meus clones Deu ruim Se eu pegar 12 mil Peguei 12 mil E agora é só eu carregar todo o meu chakra Pra evoluir o meu moto Mas antes eu acho que eu vou sair Fazendo algumas perguntinhas Pra galera da vila Ô, ô, Gablou, Gablou Oi Você que tá aí parado Você já pegou sua profissão, mano? Sua função de Konoha? Cara, ainda eu não peguei, mano Nossa, você sabe se alguém já pegou? Olha, eu vi o Ebert pegando E olha só lá Olha pra lá, ó Nossa, tem alguém pegando também? Tem, eu acho que tem Cara, eu quero muito ser Hokage, mano Preciso saber se alguém vai pegar Hokage antes, mano Boa sorte, amigo É nóis, é nóis Ô, meu parceiro Taman Qual profissão você pegou? Peguei Jounin Ah, Jounin é da hora Você vai fazer umas missões nível alto, mano Não, mano Eu queria ser Hokage Não queria ser Jounin, não Cara, eu também quero ser Hokage, mano Eu juro, se eu for Hokage Eu vou ser o melhor de todos E todo mundo vai ter a melhor vila Pode ser? Eu não tenho certeza, não Acho que eu seria bem melhor Ah, para com isso, cara Você não teve sorte, mano Mas é isso, mano Eu vou ver se alguém já pegou o Hokage antes Falou Mano, o Taman não pegou nada E mais uma pessoa, eu sei que já foi Só não sei quem Eu acho que foi o Ebert Só que eu não estou encontrando ele por aqui Ah, encontrei E aí, mano Opa, e aí, cidadão? Mano, depende Você já foi lá? Já, já fui lá Já sei quem eu sou Qual é a sua profissão? Fala pra mim Não vou falar, não, hein Você não vai falar? Eu não Vou deixar você descobrir Você é Hokage, né? Não sei, será? Mano, não sei, cara Mas sabe por quê? Eu não vou te contar Só porque você me enganou Você foi lazarento Mentiroso Não enganei ninguém, mano Não enganei ninguém Você me tacou no genjutsu Me roubou Nossa, você perdoa? Não, perdoa, não Você partiu meu coração Quebrou minha confiança Por quê, velho? Você esperou o cabelo daquele lá Me roubando O que você está falando do meu cabelo aí? Por favor Não, não, não Nada, nada Ô, Gabs, já pegou seu papel? Eu? Não, não peguei não Não? Ah, beleza Bom, galera Eu não sei o que vocês pegaram Mas eu tenho... Oxi Ô, você está doido Que tremou esse Eu acho que chegou a minha vez, galera Bom Vai lá, então A gente se vê, então Demorou? Demorou, demorou Boa sorte É, nóis Bom, rapaziada Eu não sei se algum deles já pegou o Hokage Até porque uma vila só pode ter o Hokage Mas eu estou confiante que eu vou pegar o Hokage Tá, e agora eu vou pegar Espero, por favor, que seja o Hokage Ipei Hum, rapaziada Interessante Eu acho que eu peguei algo muito bom Eu vi vocês que estão assistindo esse vídeo A comentar qual cargo de Konohé eu peguei Eu preciso falar para os meus amigos Mas, antes de tudo Eu preciso evoluir esse meu Suzano aqui E agora é só eu reequipar o meu modo Que ele vai evoluir Eita, faltou chakra Vamos fazer mais uma vez Ó, um, dois, três e... Toma! Oxi! Oxi! Olha o meu olho! Nossa! Eu não sabia que ia ficar assim Eu peguei um Jutsus muito cabuloso Nossa! Agora eu estou muito poderoso, galera Meu Deus do céu Olha esse olho Bom, mas antes de tudo Eu vou ter que pegar uma flor E pintar algumas ovelhas Então eu vou precisar de algumas flores Prontinho Agora é só sair pintando essas ovelhas Pronto Eu preciso pegar essas lá também E já era Mas aqui é o suficiente Ó, agora eu tenho que fazer isso daqui Que eu pego um manto branco Com esse manto branco Eu tenho que fazer isso daqui E eu peguei esse meu novo manto Mas eu só vou usar essa roupa Quando eu anunciar pra todo mundo Os meus cargos Os meus cargos não, né? O meu cargo Que isso, mano? Eu não sei nem falar minha profissão Mas vamos lá tentar chamar todo mundo E... Ô, 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 ô Qual profissão você pegou aí? Que você tá com o papel na boca Cara, 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 cara Primeiramente, qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Mano, eu só vou falar Quando todo mundo estiver no meio Me fala, me fala Não posso, não posso Cara, cara, não, não, não Por favor, é porque eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado, por favor Não seja o Herbert Tipo, ai, meu Deus Ai, meu Deus Cara, tá, calma, calma, calma Primeiro, chama todo mundo pra cá Que eu falo minha posição Nossa, eu quebrei o mapa, mano Meu Deus Eu não quero falar minha posição Na frente de todo mundo, cara Não, não, não Chama todo mundo, por favor Não, não, não Pode ler o meu Ler o meu Ler o meu Emprega... Quê? É Você tirou isso? Eu peguei no drop Tá, Gabi, fica aqui Eu vou chamar ajuda Nossa, finalmente encontrei Encontrei Meu Deus, eu vim aqui com o teu teleporte E encontrei esse cara Ô, ô, Herbert Eu gastei todo o meu chakra pra vir aqui Nossa, cara Bom Tá doido O Gabi está com um mini problema lá com a profissão dele Ele quer uma reunião Vamos lá? Tá, vamos lá E olha aqui Ó, você tá vendo, né? Você tava forte, né? Aham Se liga com o homem Toma, gostou? Caraca Ah, você conseguiu o Rhinigal Supremo? É, eu nem sei como, mas eu consegui Caraca Bom, lá na reunião eu mostro o poder Que provavelmente eu despertei também Tá, sabe como eu volto pra lá? Ô, eu imagino, né? É muito bom ter esse poder É muito bom Eu ainda marquei todos os meus amigos de Konoha Então é muito mais fácil encontrar eles Boa, achei você Ô, ô, ô Não foge não, parceiro Ah, o que você quer, cara? Bom, reunião lá no meio Pra nós falar nossas posições Pode ser? Ah, tá bom, né? Então demorou Vamos pro meio, vai Agora é só esperar todo mundo chegar Bom, acho que tá todo mundo aqui, galera Ai, meu Deus É, mas... Não, cadê o gado? Ele tá com problema Vai lá falar com ele, né? Ai, meu Deus Para com isso Calma, 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 calma Por que você tá careca? Porque eu tô passando o raiva Dessa vez não fui eu Dessa vez eu juro que não fui eu E aí, vamos falar profissões aí pros amiguinhos? Não quero, não Não quero Tá, a gente deixa você por último então, Gabs Tá bom, tá bom, tá bom Quem quer ser o primeiro aí? Então vai, tá bom Ah, eu sou o grande Maior, melhor Jonin Jonin? Tá, é bom É da hora, você é louco Vai fazer as missões mais importantes da vila É, essa é a linha de frente Bom, eu posso ser o segundo então? Pode, vai, fala Tá, antes de tudo eu tenho que crescer, né? Quem tá usando o jutsu em mim? Cara, eu sempre queria Caraca, mano Você usou sem querer o jutsu? Ah, desculpa, desculpa Tá, tá Desculpa, você que destruiu o meu terreno, minha cerquinha Ah, já não tava muito bonito não Então nem... Não, não, não Não tem problema Depois nós arrumamos aqui E calma aí, galera Que eu vou falar minha profissão, fechou? Fechou Tá, vocês estão de frente com o novo Hokage de Konoha Ah, eu não acredito Não, eu tava sentindo que era você Eu tava sentindo Por que você tava sentindo que era eu? Porque eu sou o Hokage da sombra Nossa, é o Hokage das sombras? Sou Tipo, meio que eu sou da sombra Não, cara Você é... Pô, eu acho que é pra você ser meu parceiro, né? Se você é o Hokage da sombra É, tipo isso Você vai fazer o trabalho sujo É Nossa, você tinha que ser... Tá, tá bom E você, Gabs? E tá, e o Gabs? É, e o Gabs? É, mas eu tô fazendo o meu trabalho aqui já, tá bom? Enfim, o meu papel... Você quer saber o meu papel, Eber? Você quer saber o meu papel? Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero É empregadinho do Hokage É verdade É verdade Ele já tinha falado pra mim Bom Galera, eu vou dar uma pensada Da melhor forma da gente trabalhar por Konoha E depois eu passo mais missão Pode ser? Tá bom, meu senhor Hokage Lindo, maravilhoso Todo poderoso Por que você tá careca? Eu nem roubei seu cabelo dessa vez Porque eu passei raiva Nossa, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Pô, rapaziada Eu acabei me tornando um Hokage Sim, eu tive a pura sorte de pegar o papel do Hokage E eu sabia desde o início que eu iria pegar o papel do Hokage Bom, além de eu ser o Hokage Eu tenho a força de um Hokage nos meus olhos E eu acho que eu sou o primeiro Hokage Uchiha da história E aí, vocês curtiram esse resultado? Então bora lá, rapaziada Que eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha Sim, estamos criando uma vila E essa vila já tá ficando bem bonita E graças ao meu esforço E também um pouquinho de sorte Eu me tornei o Hokage dessa vila Por isso que eu tô com esse manto aqui de Hokage Bom, mas como eu sou o Hokage Eu tenho que ter a força de Hokage Então pra isso, eu vou ser lá o poder mais forte Que o Hokage poderia ter em sua vida O mesmo poder que o Naruto tem, né? Mas isso vai ser uma missão um pouco difícil Ô Crazy! Crazy, Crazy, Crazy Que su... Tá, e aí meu parceiro? E aí, tá podendo conversar agora? Nossa, seu olho evoluiu Evoluiu, mano E aí, gostou? Ficou da hora Posso sim, cara Ô, toda vez que a gente vem conversar Eu venho perguntando se você gostou de alguma coisa, né? Mostra aí É verdade Deixa eu só tirar esse meu modo aqui Que ele é muito grande Pronto, agora eu tô perfeito É verdade E eu vi que você cresceu, hein? Cresce... Ah, que agora eu sou um homem Eu sou um Hokage, né, cara? Eu pensei a mesma coisa Grandes responsabilidades precisam de pessoas maiores E o Hokage das sombras? Por que não fica grande também? Mas eu tô, do seu tamanho Tá mesmo? Tô Tá, né? Você tá tampinha, cara Não tô não, hein? Eu sou um pouco meio pequeno Porque você tem contos pequenos Tá, mas o que que traz a sua presença ilustre Aqui na minha casa, mano? Então, eu tive uma ideia Que pode melhorar aqui A linha de frente da vila Certo, pode falar Olha, eu tava observando todo mundo E, pelo que eu percebi O Tauan, ele tá mais forte do que o Golden Então, eu pensei O que que você acha Da gente fazer o Tauan Virar Ambu E o Golden virar um Jonin? Porque aí o Golden pode ir pras missões E acabar ficando mais forte Porque ele não tá muito nível alto, sabe? Ah, pior que faz sentido, cara Eu acho que eu concordo Porque vai dar uma experiência mais pra ele, não é? Pois é E como o Tauan é mais forte Ele ser da Ambu Pode melhorar a vila Porque, afinal, a Ambu é a linha de frente, né, mano? Tipo, os Elite É, perfeito Então só falta falar com o Golden Ele tá meio sumido aqui Ele não compareceu nem na hora lá De decidir o Hokage e tudo É, verdade Acho que ele tá um pouco desfocado, né, mano? É, cara Eu acho que eu vou ter que ter uma conversa com esse cara, mano Ah, é bom, é bom Bom, mas enfim Era só isso mesmo, velho Dá a resolvida nele Conversa com ele lá E depois você me fala Ó, isso daqui eu aprendi com o meu parceiro Eu vou fazer isso daqui, ó E depois soltar um discurso no Jutsu Ah, 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 ah Olha aqui Oxi Ó, seus clones Seus clones tava derrotando o meu, cara Não, era a vaquinha Ah, tá Bom, então eu vou lá atrás do Golden Pra falar com ele, demorou? Demorou, então falou É, nóis Pra quem não sabe Eu sou o Hokage E o Herbert é o Hokage das sombras Ou seja, ele é meu conselheiro E ele deu uma ideia verdadeira Até porque no dia que a gente decidiu o Hokage O Golden não estava presente E ele tá meio sumido da vila E ao invés de eu ficar deixando os clones Pra proteger a vila Eu posso estar deixando o Golden E desse jeito o Konoha vai se fortalecer Bom, eu só preciso encontrar esse cara, né? Ainda bem que eu tenho a marcação em todo mundo da vila Opa Ô, doido O que você tá fazendo aqui? Uai, filho, eu tô pegando aqui um pouco de material vermelho Pra fazer a cabeça do Hokage lá Que quem sabe, hein? Você se tornou Hokage, né? Até que enfim Ah, cara Você não tava meio sumido? Você desapareceu? Uai, eu vim cá pegar as pedras aqui Que as pedras ali combina com pedra de negócio Pra fazer os detalhes do teu rosto Ó, ali, ó Com as pedras mó bonitinhas Pode crer Calma, deixa eu só desativar isso daqui Que você não fica pesado Pronto Mas e aí que aconteceu mais Que eu tava fora um tempão, hein? É que, tipo assim Todo mundo agora já tem o seu cargo em Konoha Tá ligado? Mas como assim todo mundo? E eu? Você não me chamou? Eu vim passar o seu cargo agora Ah, você tinha um Hirashim Você me marcou Você, Crazy Você tinha tudo pra vir me chamar Pra eu participar com todo mundo Você não me chamou, cara? Cara, eu tentei Eu usei o Hirashim em todo mundo Por algum tipo O meu não alcançou você Ah, deve ser Porque eu tava longe Então na parte aqui do Nerd Mas mesmo assim Você podia ter, sei lá Mandado um pombo-correio Que eu sei que você tem os passos de invocação Ah, foi mal, cara Mas, enfim Você quer receber qual é o seu cargo? Ah, é lógico Que eu aí Meu cargo é Eu vou ser Ambu, né? Que não é A partir de hoje Você vai ser Linha de frente de Konoha Você vai ser um Jonin Eu ia até baixar aqui Mas não vou baixar também mais não Como assim Jonin? Linha de frente Ô, filho Linha de frente Tem que ser um nível ambu, assim Tá aí tudo pelas costas Mas Jonin? Essa aqui é tipo assim, cara Você ainda não tá tão forte Pra ser um ambu E por isso que a sua primeira missão Vai ser evoluir o seu modo Ô, Crazy O quê? Tá vendo essa capa? O que que tá comigo? Não tô vendo Você falou que eu ia ser do teu lado aqui, ó Mas você tá do meu lado Ô, Gavis, braço direito Eu no teu braço esquerdo aqui Cuidando da vila Você me dá Jonin, cara Cara, mas Jonin é muito importante Jonin é o cara que defende a vila Eu não quero defender Eu quero dar do seu lado aqui, ó Então, mas não foi só eu que decidiu isso, tá ligado? Tá vendo? Ah, certeza Foi aquele Herbert Tem o meu conselheiro também E... Quem que é? Quem que é esse boss? É, o Herbert, mano Eu sabia que era esse... Esse cara tá comentando coisas na sua cabeça Pra você fazer mal a vila, meu filho É que assim, o Tauan que era o Jonin Só que ele evoluiu o modo dele Então ele virou um Ambu Então você tem que evoluir você também O que que o Tauan tá mais forte que eu? Como é que ele tá? Cara, ele tá aprendendo todos os níveis Eu acho que ele já tá nível KZK aqui, eu acho, mano Então quer dizer que ele tem a... A bucha lá do bordão da... Tem, mano Da de Tchurik e da areia? Ele é de Tchurik e ele tem todas as habilidades de areia, cara Ô, 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 Cris Tá vendo esse cara que tá aqui em cima de mim, ó? Tá vendo aqui, ó? Me dá um murro Cara Me dá um murro Me dá um murro Me dá um murro Mas não tirou um de vida Tá vendo, seu broxa? Mano, você tá chamando seu Hokage de broxa, cara? Vai fazer sua missão e evoluir o seu modo Não, vai fazer Mas eu vou fazer a cabeça do Hokage lá Depois eu quero evolução, tá? Eu vou ser linha de frente, não Tá, quando você terminar tudo E o seu modo e sua missão Eu te passo a nova missão, pode ser? Aí o novo Hokage também, né? Que eu quero ficar forte Meu Deus, rapaziada Esse Golden tá meio doido Primeiro que ele tava lá no Nether, mano Que cara doido Mas agora eu posso seguir a minha missão o dia atrás no Naruto Bom, o Naruto clássico, ele é um mob comum Então eu acho que vai ser bem fácil encontrar ele por aqui Até porque eu já encontro vários Naruto pelo mundo Aqui na frente, por exemplo, eu tenho o Naruto Mas não é esse Naruto que eu preciso Ih, ele tá me batendo por quê? Ih, friserável Vou logo derrotar ele Toma Só pra ele saber que não se deve bater em Hokage, cara Vamos seguir aqui na nossa jornada ninja Procurando o Naruto clássico E olha só que eu encontrei O Naruto Kid Mas antes de eu enfrentar ele Eu tenho que comprar uma habilidade Já vem aqui em loja Jutsus Outros E eu preciso aprender esse daqui, ó Selamento E agora que eu aprendi o selamento Eu tenho que upar esse selamento Agora cadê o Naruto? Foi mal o Narutinho Mas eu vou ter que te derrotar, cara Boa Agora eu vou ter que extrair a biju dele Boa Em 5 minutos a Kurama vai aparecer Nasceu Meu Deus, olha ela Nossa, olha o tamanho do bicho Tá, vamos soltar os clones da sombra Beleza Vou ter que soltar mais clones Mais clones Tá Olha lá, olha lá Olha a Cube Sendo arrebentada Toma Nossa, tô arrebentando Uh Kurama foi derrotada Você se tornou de Churik da Kurama Agora eu preciso gastar todo o meu chakra Gasta Boa Tô virando Tô virando Deu certo Deu certo Tá aqui, ó Iniciar confronto com a Kurama Eu só vou ter que carregar todo o meu chakra, né? Desse jeito aqui eu não vou conseguir não Beleza Ativei aqui meu olho de novo E venha Tá, essa Kurama é mais forte Nossa, ela tá acabando com o meu chakra Vamos soltar meus clones Nossa, meus clones é muito forte, galera Agora eu pulo aqui Pulo na bala da Kurama Nossa senhora Vou ter que soltar a Materaço Soltei a Materaço Ai, ela tá muito forte, cara Eu tô sem chakra pra nada Tá, eu vou ter que vir na mão com a Kurama Meu Deus, eu tô indo no PVP com a Kurama na mão Ai, ativei de novo Toma Nossa, ela é muito forte E... Boa, consegui Consegui Derrotei a Kurama Agora eu preciso existir 100% do meu chakra Bom, rapaziada Vamos ver se vai dar certo E... Ué, eu não tô conseguindo evoluir a Kurama Talvez eu tenha que gastar mais no meu chakra Eu acho que eu tenho a Kurama Eu só não sei o que eu tenho que fazer pra virar o MK Mas acho que é bom pegar a informação pra ver como eu vou evoluir essa Kurama Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês o cantinho dos inscritos Sim, iremos inaugurar o cantinho dos inscritos aqui na nossa Nara 5D E caso você queira fazer o cantinho dos inscritos, é bem simples Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Basta você me seguir no Instagram e mandar o seu desenho Fechou? E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Thomas Hilben Ele fez esse desenho aí, que é eu segurando a manopla do infinito e uma espada nas costas Que era pra nossa série de heróis Porém, como ela acabou, ele perguntou se podia aparecer no Naruto Então, bom, você tá aparecendo aqui na nossa série de Naruto E o nosso próximo inscrito é o Guilherme Kandia Que fez esse desenho para Pixelmon Só que o Pixelmon também já acabou Então eu tô colocando ele aqui no Naruto Então, muito obrigado por mandar o seu desenho E lembrando, seguindo no Instagram e mandando o seu desenho Você aparece aqui no cantinho dos inscritos Ou se tornar um membro aqui no canal Qualquer tipo de membro aparece no cantinho dos inscritos Então, vamos voltar com nossos objetivos E eu precisei atrás de uma pessoa E essa pessoa já tá aqui na minha frente Ô, meu parceiro Herbert Ai, que susto, mano Dessa vez fui eu que assustei Então, eu me tornei de Ichuriki Você também é um, não é? Ah, sim, sim É, eu já enfrentei a Kurama O que eu tenho que fazer agora Pra fechar o meu selo e evoluir meu modo Você já tem o item fechar selo? Que é esse cadeadinho? Não, cara, não tenho Ah, então você vai ter que abaixar seu chakra O mínimo O máximo que você conseguir Deixar ele no mais baixo possível E aí você vai desbloquear o seu Ah, eu sou o Tihra Eu já não tenho chakra Então é só eu fazer isso Eita, deixa eu ver Ah, calma aí Eu acho que agora deu certo É esse item aqui? É, eu não consigo ver ele na sua mão Mas deve ser Agora você consegue Ah, sim É, é esse aí mesmo Aí você, tipo, meio que tranca E abre o cadeadinho Que você vai desbloquear a nova forma Deixa eu ver Tranquei Eita, menos 500 de chakra É, exatamente Calma, calma Mais 500 Eu não tô entendendo Você tem que Tipo, ele gasta 500 de chakra pra ter Você tem 500 de chakra? Eu sou o Tihra Eu não tenho 500 de chakra Então você vai ter que ter, amigo Eu tenho 300 de chakra Meu Deus, mano Usa Compre um item na loja De aumentar chakra Você vai passar 550 Sério? É por aí Deixa eu ver, então, ó Peraí É onde? É em itens? Cara, aí você me pegou Você vai ter que caçar aí Porque eu não lembro onde que eu comprei Ó, push de chakra Isso, isso É esse aí mesmo Comprei Aí você usa ele Beleza, eu vou usar aqui, ó Usei Uh, 700 E agora é só fazer? Agora é só usar Com 500 de chakra no seu inventário Menos 500 E agora? Bom, era só isso O meu Ativa, olha só Mano, cara Eu acho que deu certo Mano, funcionou Já tô vendo o seu olho Deixa eu ver Deixa eu tirar a roupa do roca Uou Uou Oco Ficou bonitão, hein Ficou bonitão Caraca Eu acho que fica mais bonito Se eu fazer isso daqui ainda, ó Se liga Deixa eu ver Aí, ó Desse jeito aqui ficou mais bonito Com o olho O que você achou? Caraca, pior que ficou massa Cê é louco? Narutinho com um Rinengam? Então É o Crazy Mii 7, né, mano? É a lenda O lendário A lenda A lenda Tinha que ser Hokage, né? Falando em Hokage E essa estátua aí, hein? Ô, ficou da hora Ô, tem que fazer alguma coisa Pro Hokage da sombra Oxi Ih, que que é isso Esse bicho aqui? Esse bicho aqui Querendo vir pra cima do Hokage Eita Uh, cheguei, família Eita Foi mal É, não É por causa do modo O modo é forte assim mesmo Eu tô meio forte E aí, Golden Como você tá, mano? E aí, beleza, mano? Agora, ó Conseguindo voar, pai Se liga Ô, você voa agora? Aham Consegui esse modo aqui, ó Falando, sabe com quem? Hã Hã Ih, comecei com a mulher estranha Lá de papel Conan, ela me deu esse modo aqui, ó Que agora eu consigo voar Mano, você tá se envolvendo Com gente errada, velho É, não fica confiando, não, velho Como assim, gente errada? Ela é a Katsuki, cara Que Katsuki, cara? Ela tava até com a roupa normal A Katsuki quer prender Eu e o Herbert, cara Não, fi, calma aí, calma aí Ela nem tava com bandana, nem nada Então ela não é de nenhum negócio Mas exato, ela realmente não é Ela é renegada Se ela fosse renegada Ela estaria com a bandana Com um cisco, assim, ó Cortado Então, mas você fez a sua missão De evoluir o seu modo? Ai, claro que eu fiz Olha lá, você viu a cabecinha lá Como é que ficou da hora? Olha a sua Valeu, mano Obrigado, gostei, cara É, tá vendo? Falei que você ia gostar Como assim, Marromeno? Ah, não, tipo Não tá feia Não tá feia Não tô falando que tá feia Ah, tá bonitão, cara Ah, sei lá Tô achando estranho Um negócio ali no cabelo Mas tá bom Tá bom Ah lá, faz então Faz você Você não O amigo dele Vai lá e faz Não, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Eu gostei, eu gostei Ficou legal Ficou massa Ficou massa, né? Falei pra você, Ui Mas e agora? E meu novo cargo Agora que eu consegui evoluir o meu modo, hein? Cargo, como assim? Cargo, é Ele falou que se eu conseguisse evoluir o meu modo Eu ia ganhar o novo cargo Mas que cargo Você sabe, Cris Cara, você pode ser linha de frente de Konoha Mas eu posso te passar só mais uma missão, Golden? Ah, mais uma É porque, tipo assim Eu tô deixando atualmente os meus clones aqui Pra ficar cuidando de Konoha, né, velho? Ah, sim, sim E, bom O que você acha de você cuidar de Konoha? Ah, da hora, né? É Com a ajuda dos clones, eu acho que dá certo Hum, verdade Boa ideia Então É porque, tipo, sozinho, eu acho que ele não ia cincar, né, velho? Oxi É, foi mal, minha nova tática Ah, entendi Realmente Entendi É, o seu novo cargo é esse, cara Linha de frente de Konoha, mano É, você vai defender a vila aqui Tá, tá bom Acho que tá bom Não, mas, tipo, tá Mas linha de frente Mas, mas, o quê? Eu não vou ter nada Não tenho um nome Como você não é nada? Você é Jonin Jonin avançado Jonin avançado aonde? Jonin 2.0 Até o Jonin da Folha é mais forte que o Jonin Não é, não Você é Mas você é da Folha O seu Jonin Pro Eu vou bater nisso, cara Não, 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 não bate Não bate no nosso cargo das sobras, cara Quem me consegue, cara? Quem que é você? Não tá conseguindo bater Tá Eu sou o Hokage das sombras É... Gold, esse é seu novo cargo E qualquer coisa Você tira dúvida com o Herbert aí Que... Como assim com ele? Você que é o Hokage, cara? Sim, eu sou o Hokage Por isso que eu tenho muitas coisas pra fazer, cara E eu sou o Hokage das sombras Nada mais justo que você tirar as dúvidas comigo O cara é o culpado, velho Eu lido com essas coisas mais não importantes Tá bom Da próxima vez, se tiver algum ataque, eu te chamo É... Muito obrigado, Golden Ah, e o Golden também? De nada Konoha tá sem alimento, mano Se você conseguir fazer ali, tipo, prender umas vacas, uns porcos e criar também, você volta Você tá achando que o que é isso? Não, e tava na hora também de alguém colher a plantação Aí, ó, é só missão ninja Calma, calma, peraí Eu vou fazer a proteção de Konoha Eu vou ter que alimentar o povo Eu vou ter que fazer tudo isso Cara, se ninguém aceita Oh, Golden Você é o ninja de Konoha, né? Tá, eu sou linha de frente de Konoha E se o ninja de frente não tá aceitando Não, linha de frente é não Não, não, não Linha de frente é a Ambu Tá vendo? Esse cara já tá começando a criar intriga Cara Se eu sou linha de frente, eu sou o comandante da frota da folha Ô, Golden, me tira uma dúvida A Ambu É Não, a Ambu é o que segue você Não, os dois é importante Os dois é importante Não, não quero saber Não quero saber Mas assim, ô, Golden Se você não quer aceitar as emissão Que é rank B Quem vai aceitar? Nós não tem geninha aqui Uai, procura a gente Pra entrar na vila, sei lá Convida a família E você não pode ajudar então o Konoha? Não Oxi Eu vou entrar Eu posso fazer uma coisa Você vai ajudar a Konoha? Pra que você tá aqui então? Mas eu que dei a ideia de criar a vila E eu firmei com ele Você nem tava aqui Eu firmei com ele Ninguém viu Mano, tava uma loucura Eu vou deixar esses caras discutirem Eu já brinquei o Churiki da Kurama E agora eu tô sem roupa Que isso? Estamos em mais um dia em Konoha Sim, pra quem não sabe Eu sou o Hokage de Konoha E eu tô vendo que a nossa vila Tá evoluindo bem A única coisa que não tá evoluindo É a minha gripe Tô doente faz uns dias Então não liguei pela minha voz Mas mesmo assim estou gravando Uou E eu tô... Eita Poxa, o que que aconteceu ali? Tá, alguma coisa aconteceu aqui nessa casa Ô meu parceiro Everett Ô mano, você tá vendo isso aqui? Mano, eu fiquei alguns dias fora Porque eu tava gripado, doente O que que aconteceu com a sua casa? Você lembra que a gente teve aquela conversa com o Golden? Mas e agora? E meu novo carro? Agora que eu consegui evoluir o meu modo, hein? Cargo, vamos em É, cargo é Ele falou que se eu conseguisse evoluir o meu modo Eu ia ganhar um novo cargo Mas que cargo? Você sabe que ele... Puts, cara Estou lembrando desse exato momento Então, eu acho que ele ficou muito bravo comigo E ele fez isso, mano Porque eu vi ele vindo em direção à minha casa E agora ela tá assim Então só pode ter sido ele Nossa, mas será que ele se revoltou? Será que ele tá aqui pela vila? Olha, eu não vi ele depois disso Sinceramente Cara, eu vou tentar ver se eu encontro ele aqui na vila É, boa Seus clones acabam com ele E eu tento te fazer uma conversa com ele Pode ser? Beleza Tenta conversar com ele, velho Porque se continuar desse jeito A próxima vai ser a dele que vai sumir Nossa, não, não Paz, cara Você é o Hokage das sombras, mano É isso Eu sou o Hokage das sombras, mano Você acha que eu vou ficar deixando alguém fazer essa baderna aqui na vila? Não, mas qualquer coisa Ele vira um ninja renegado E vira preso, né? Não vai destruir a vila Tá, tá não É, faz sentido Então, ó, vou atrás dele com a coisa que eu te dou um salve Fechou? Beleza Cara, eu tô com um pressentimento muito ruim E talvez pode acontecer algo ruim Mas antes de tudo eu vou ver se eu tiro as provas aqui com o Golden Que essa daqui é a casa do Golden E vamos ver se tem alguém Bom, pelo que eu tô vendo não tem ninguém na casa dele Vamos ver se aqui no baú tem algumas coisas que possam ser de perigo, né? Eita, prela Ignora aquele livro, galera Mas pelo que eu tô vendo não tem nada assim de tão perigoso na casa do Golden Tem bastante baú, mas nos baús não tem nada também Bom, eu acho que é bom eu falar com todos os ninjas de Konoha Pra desse jeito a gente se preparar pra algo pior Caso aconteça, né? Temos que fazer a linha de frente e proteger a nossa vila E eu vou ver se eu encontro algum ninja de Konoha por aqui Porque, é... Ô, ô, Gabs Oi Sai da minha cabeça aí, por favor Por quê? Eu quero falar com você Só porque eu tô aqui sentado na sua cabeça, tô indo Então ele é? É Não, não, não Não pode ficar sentado na minha cabeça Mas enfim Gabs, na real você pode sim, cara Ali é todo mundo Ah, é claro, né? Um ponto bem calmo Mas fala aí o que você quer Então, é... A casa do nosso Hokage das Sombras foi pro Beleléu, você viu? É... Eu vi Inclusive eu dei risada Nossa Então, tá E quem fez isso foi o Golden Eu sei Como você sabe? Ah, porque... Eu... Eu sem querer querendo ouvi ele falando que tava pensando em... Sei lá, se renegar Alguma coisa do tipo Esse era o meu medo, cara Eu estou com medo do Golden acabar virando ninja renegado Então, eu acho que eu já vou te passar uma missão rank S Hum, que missão? Cara, você vai ter que dar uma espionada Pra ver se tem alguns vilões por aí Enquanto eu vou me tornar um outro Tsuki Pra ter poder pra defender a vila Pode ser? Hum, pode ser Então é isso, Gabs Fechou, então? Pode ser, então Bom, tô vendo que tem mais um ninja aqui de Konoha, não é não? Opa, e aí? Quem é você? Quem sou eu? Olha a minha roupa Pera aí, você é o Hokage daqui? É, você tá com a bandana da Vila da Folha Tem a minha cabeça ali em cima E você sabe que eu sou o Hokage Cara, eu achava que era outra pessoa, mano Essa estátua tá bem feia, sendo bem sincero Tá bom, Rinos É, você é de Kliklan Você é do Uchiha, né? Não, sou o Senju Por que você está usando roupa de Uchiha? É porque não tem roupa de... Ah, você quer que depois eu te arrume uma roupa da Elite, mano? Ah, pode ser, mano Eu tô construindo aqui a minha arvorezinha, né? Então tá Ô, Rinos, muito obrigado por estar ajudando aqui na construção de Konoha Mas, temo que tem ninjas renegado por aí Então eu recomendo você ficar mais forte Eu posso te passar uma missão rankeada Uma missão rankeada pra mim? Aham, você não quer se tornar um ninja mais forte? Atualmente você é um genin, não é? Ah, sim Se você completar essa missão, eu te torno um Jonin Ah, pode ser, então Tá, a sua missão é você ficar mais forte É apenas isso Ah, tá bom, né? Eu vou lá E ter força pra proteger a sua vila Você ama a sua vila? Ah, amo, né? Se eu tô construindo aqui, é porque eu amo, né? Ah, então fechou então, tá? Toma cuidado Qualquer coisa é só chamar o Hokage Calma aí Pronto, te marquei Que isso? Eu tenho Hirashin em todo mundo da vila Então a qualquer momento eu consigo chegar perto se tiver perigo Ah, tá Obrigado É nóis Bom, galera, muitas coisas estão acontecendo E talvez o Golden vai se tornar um ninja renegado Pra isso eu vou ter que me armar Então hoje vai ser o dia que eu vou virar um Watsutsuki A primeira coisa que eu tenho que fazer pra me tornar um Watsutsuki É derrotar o Hagoromo Vai ser uma missão muito difícil, mas eu tenho fé que eu consigo E agora eu tenho que seguir o meu caminho ninja em busca do Hagoromo Ele é o mob mais raro de todo esse mod de Naruto Porém, você encontra ele em floresta Então eu acho que eu vou ter que ir pra alguma floresta Pra tá conseguindo achar o Hagoromo E eu finalmente encontrei um Hagoromo Rank S Cara, como eu tô com bastante chakra Eu já vou chegar usando uma materaço nele E soltando meus clones E eu vou fazer o multi-clones da sombra Pra desse jeito eu derrotar ele mais rápido E agora eu posso também ajudar batendo no Hagoromo E desse jeito eu ajudo meus clones Meu Deus, o Hagoromo é muito forte Mas ele já tá com metade da vida E ele tá derrotando meus clones um por um Nossa, ele derrotou todos os meus clones Beleza, sobrou eu e o Hagoromo Num X1 Eu com meu Suzano e meu Hinegan Ai, versus o Hagoromo Otsutsuki Meu Deus, eu tive que reequipar meu modo O Hagoromo é muito forte Ai, Kurama, me ajuda Vamos soltar os clones mais uma vez Vai lá, clone, tenta segurar o Hagoromo Boa E agora é só eu vir aqui e derrotar Boa, derrotei o Hagoromo E desse jeito eu já tenho 13 mil de TP E o nosso primeiro objetivo foi concluído Agora, pra eu me transformar em um Otsutsuki Eu preciso derrotar Nada mais, nada menos do que o Ishiki Galera, eu acho que eu tô vendo algo ali na frente Ai, meu Deus É o Ishiki Tá, eu já vou começar a lutar contra ele E ele é um pouco fraco Nossa, não, ele dá muito dano Mas ele toma muito dano também Toma Materaço E eu vou chamar os clones pra ajudar Toma, vamos Jutsu Multiclones da Sombra Agora vai Só arrebentar o Ishiki Só arrebentar o Ishiki junto com meus clones Nossa, ele tá derrotando todos os meus clones Miserável, ele ficou anão E que isso? Ele fugiu Ah, galera, meu Ishiki fugiu, cara Eu vou ter que achar outro Ou ele deve estar por aqui também Eu acho que eu vou sair procurando ele Os meus clones estão lutando por ali Ah, o Ishiki tá aqui E ele se regenerou Que pilantrinha Calma Eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele O ruim é que ele não toma KB, galera, tá? Tá eu versus você, Ishiki Tá eu versus você, Ishiki Tá eu versus você, Ishiki Vamos lá Boa! O Ishiki Atsutsuki tentou usar você como receptáculo dele Mas falhou Kurama impediu Então quer dizer que ele não é meu receptáculo Mas agora eu domino ele E desse jeito Eu liberei o Karma do Ishiki E a fase 1 Boa Coloquei ele E agora O meu poder como Atsutsuki Só vai aumentando Já me tornei aqui E o Atsutsuki faziam Mas eu tenho que ver se o Gabs já conseguiu algumas informações pra mim Ó, rapaziada Parece que tem uma construção bem esquisita por aqui E eu segui o Tauan até aqui Eu posso ser que o Tauan esteja por aqui, cara Vou dar uma olhada mais por aqui E... Opa, opa Tô vendo o movimento ali em cima Calma Esse cara aqui é o Golden, mano Nossa Parece ser muito Golden, mano Mas Golden Eu queria te falar uma coisa, mano Por isso que eu te chamei Ah, você me chamou? Hum, entendi Tá, mas não Vem cá, vem cá Entra aqui um pouquinho Quero conhecer um pouco dessa base sua Aham, vem cá Vamos aqui que é um planinho secreto Um lugar secretinho Pede pra você, rapaz Mano, o que você tá aprontando, cara? Eu vim aqui pra te chamar pra uma missão Ahn... Cara, fala primeiro a sua missão Que eu depois te falo que eu te quero te oferecer, né? Ué, então puxa aqui Que ele tá muito apertado Mas é o seguinte Parece que você tá criando uma vila própria Então provavelmente você brigou com o Crazy Com o Hokage, né? No caso E também com o Everett E com a galera da Vila da Folha É, mano Eu não concordei muito com o Crazy e o Hokage não, cara Porque eu acho que ele não é a escolha certa Na verdade Eu até concordei com essa parada Só que ele tava me menosprezando muito E assim Eu era pra ser conselheiro Braço direito Aliás Essa capa que eu vou até jogar fora Tem um isqueiro aí pra me queimar ela? Essa capa aí, mano Ele me deu como símbolo da nossa confiança E ele traiu a minha confiança, mano E tá um amigo voltando Você acredita como o Jonin, cara? Sempre que dá pra eu ser conselheiro dele Mano, mas é o seguinte É, eu tenho um plano Que é formar uma organização Pra gente fazer a nossa vingança Até porque eu acho que você Tá com raiva dele também Cara, eu acho melhor eu ir embora daqui, mano Eu tenho que avisar o Crazy o mais rápido possível E o Gabs já tá aqui Parceiro Gabs Lowe Tô vendo que você já tá com a sua roupa da Ambu, hein, mano Você conseguiu arrumar alguma informação? Então, cara Já consegui algumas informações, sim É, eita O que que tá acontecendo? Bom, basicamente Perdemos dois Dois? É, dois Como assim? Pelo que eu consegui observar O nosso amigo Tauan Ele não gostou muito do cargo dele E fez a sua própria vila A vila da areia Mas, cara Mas por que os caras são assim? Tipo, pô A vila tem que evoluir Um pouquinho por pouquinho, cara Pra todo mundo ficar mais forte E os caras só querem saber de poder? Bom, pelo visto Nenhum dos dois gostaram dos cargos E os dois juntaram força E provavelmente vão tentar algo contra a vila, cara Cara, são dois Jonins Um dos cargos mais altos Eu tenho que falar com o Herbert Cadê o Herbert? Deixa eu te falar com ele Cara, eu tenho um Hirashin nele Talvez eu consiga ir até ele Ou puxar ele pra cá Quer ver se não deu certo? Ah, vamos ver, né? Ele é a marcação 3 Vamos ver se deu certo Apertei Oxi, ouviu o barulho Ah, você foi puxado? O que que aconteceu? Então Descobrimos que tem dois ninjas renegados E o Rhinos voltou também Ah, caraca Nossa, tem muito tempo que eu não vejo o Rhinos Ô Rhinos Vejo que você já tá se tornando um Chunin, cara Ah, qual foi, né? É É isso, mano Já já você vai virar um Jonin E, cara, eu quero te falar uma coisa Só não pode se revoltar contra a vila, viu? Então Eu acho que tem dois Não, mas calma aí, calma aí Como assim se revoltar contra a vila? Eu tô perdido, velho Eu tava na montanha E não ia aparecer aqui O que que aconteceu? É Fala aí, Gabs Bom, Herbert Basicamente o Crazy me deu uma missão E essa missão era meio que espionar o Golden, né? Que ele se renegou Ele sim é um renegado E ele tá junto com o Tauan Porque os dois não gostaram dos cargos E o Tauan fez sua própria vila Foi basicamente isso Hum, isso explica porque que ele explodiu minha casa Os caras só querem saber de poder O objetivo da vila era a gente evoluindo juntos, mano Como amigos e crescer É Pois é, tá vendo? Por isso que eu falei Sempre algum Uchiha trai Nossa, ô Rhinos Eu vou te tornar um Uambu, cara E você vai ser, tipo Mano, você tem que ficar muito forte Pra você bater de frente com esses caras Então toma cuidado, beleza? Ah, tá bom E, Herbert Eu tenho que falar com você também Beleza Em particular Em particular Pode falar com eles antes se você quiser Tá, é que Bom, já que tudo isso tá acontecendo Eu acho que é melhor eu dar uma crescida, né, véi? Ah Que isso, mano Agora a tinta de responsa, hein? Tem que dar esticada, né? O cara tá tomando bomba, véi Bom, gente Vocês que são ninjas da folha Eu posso ter uma reunião com o Hokage das sombras Pra gente armar uma estratégia Já passar pra vocês? Bom, é claro que pode Demorou Vem aqui, Herbert Ó, eu acho que eles já não estão escutando Mas eu tenho que falar com você Hum, fala Cara, eu me tornei um Otsutsuki E dentro de mim tem o Ishiki Mano, você tá ligado que ele é muito perigoso, né? Então, só que o que que aconteceu? A raposa falou comigo E ela mesmo falou que não vai deixar ele me controlar Por isso que eu tô com o manto dela Porque enquanto eu continuar com o manto da raposa O Ishiki não me controla Mas eu tô falando essa informação pra você Porque você é o meu nível de força Ou até mesmo mais forte que eu Então se o Ishiki acontecer alguma coisa comigo Pode me derrotar sem dó, fechou? Beleza Tá, até bom que eu consegui esse juros aqui Que é muito forte É, cara, somos a linha de frente de Kotorras A gente vai proteger a nossa vila É, mas eu realmente Eu espero que eu não tenha que derrotar você, velho Não Você é um bom Hokage Vai dar certo A gente não vai precisar do Seekonbis tudo acabar Muito obrigado Mas vai dar certo Porque eu vou liberar o meu modo mais forte da raposa E eu vou juntar a força de um Otsutsuki Com o Uchiha E mais a Kurama Nossa, aí seguiu É, só não perde o controle, velho Sério, de verdade Toma cuidado Não, confia, confia Beleza Crazy, crazy, crazy O que? Tá lá em cima Quem é aquele ali? É o Golden É o Golden? É o Golden? Ô, Golden Por que você explodiu minha casa, seu maldito? Porque você mereceu Mas como assim, Golden? Todos nós era amigo A gente só queria evoluir junto na vila, cara Evolução não é algo que se custia desse jeito Aliás, era pra ser seu braço direito, lembra? Sim, isso é verdade Mas você foi embora Explodiu a casa dos outros É, mas pra ser seu braço direito Eu não queria ser só um Jonin Mas você tem que evoluir de pouco a pouco Que nem todos os ninjas É, pô Mas eu já tava bastante forte Não é assim que eu quero evolução Mano, mas você ia virar um Uambu hoje, cara Que nem o Gabs virou, mano Desce daí, vamos conversar Desce mais nada Agora não tem tempo pra nada disso Eu vou fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Ele tá falando estranho, é ele mesmo? É, eu não sei Mas o que você quer fazer, Golden? O que eu quero fazer? Vocês descobrirão Alguma hora Ué Ué Como assim alguma hora? Tipo os usamos Rapaziada Eu acho melhor a gente Você tá ameaçando a gente É isso mesmo? Ô, por que Por que você tá explodindo? Meu Deus, cara Calma Gente Ele mandou Ele mandou A vila que é Eu vou matar ele Ô, Herbert Ô, Herbert Vê o Biakugan Eu acho que não é o Golden Olha a voz dele Vocês podem tentar Qualquer coisa É um clone É um clone É um clone Eu sou mais forte Eu sou forte Então dá pra gente derrotar esse clone Ô, Golden Você virou uma ameaça pra vila E nenhuma ameaça vai sair impune Então toma Vem cá, Golden É eu e tu Ô, Herbert Eu tenho uma extra Matei Boa, conseguiu? Consegui, consegui Consegui Era um clone Com um hit ele foi Era um clone? Era realmente um clone Nossa, mas olha a vila, cara Meu Deus, velho Ele fez um buracão no meio da vila Explodiu o parquinho do Zutirra E minha casa Nossa Então assim, galera Eu me demito de trabalhador Quer dizer, construtor aí Vocês construem isso aí sozinho Que isso, cara Não, não Vamos construir junto Galera, novo plano de Konoha Vai ser Vingança? Não Não vingança Tentar trazer o Golden pro nosso time E eu tenho uma estratégia Qual? Se nós todos ficar muito forte A gente pode usar um Genjutsu nele Que vai fazer ele voltar A ser do nosso time Mas se ele não funcionar Eu vou matar ele Ai, cara Não vamos pensar nisso agora Vamos reconstruir Konoha Fechou? Fechou Ai Ô, isso é muito bonzinho Você tem que parar de ser bonzinho, cara Ah, mano É o trabalho do Hokage, né? Proteger todo mundo Não sair derrotando os outros Pô, é que aquele vez com a nossa vila, velho Se eu continuar bonzinho assim A gente não vai ter paz nunca É verdade Você tem razão Então, acho que pode começar uma guerra, né? Então, bora lá, rapaziada Que hoje temos várias coisas a se fazer Até porque, pra quem não sabe O mundo ninja está tendo guerra É, eu não sei Mas o que você quer fazer, Golden? O que eu quero fazer? Vocês descobrirão Alguma hora Ué Ué Como assim alguma hora? A gente vou suzando Rapaziada Eu acho melhor Você está ameaçando a gente É isso mesmo? Ô, por que? Por que você está explodindo? Meu Deus, cara Calma Gente Ele mandou Ele mandou A vila aqui Eu vou matar ele Ô, Herbert Ô, Herbert Vê o Biakugan Eu acho que não é o Golden Olha a voz dele Bom, e como vocês podem estar vendo Eu e meus amigos de Konoha Meio que reconstruímos a vila Algumas coisas receberam algumas modificações Tipo, a casa do Gabislo mudou bastante A minha casa mudou um pouquinho O parquinho está bem menor E a casa do Herbert já está aqui em dia A única pessoa que não tem casa ainda É o Rhinos Mas é porque ele é preguiçoso E não construiu a casa dele Bom, mas eu acho que está na hora De eu falar com meus aliados de Konoha Para a gente decidir se eu até já de guerra Então eu vou ver se eu chamo todo mundo aqui Com o meu Hirashin Opa, que não é isso, hein? Foi o seu que puxou? O que aconteceu? Bom, eu tentei puxar todo mundo Só não veio o Gabis, cara Você tem que parar com essas coisas aí Oxi Você me puxou lá para cima, seu maluco Correu mal, cara Acho que eu errei meu jutsu Eu estou falando, ele tem que parar com essas coisas aí, mano Uma hora eu vou infartar Então, né, cara Mas fala aí, Crazy Por que você me chamou aqui e chamou todo mundo? Então, é... Bom, vocês sabem que está tendo guerra, né? Sim Inclusive, foi uma bela reforma, né? Valeu, hein, amigos Todo mundo trabalhou junto Para colocar isso aqui em dia e em ordem Bom, eu chamei vocês aqui Porque eu acho que como o Hokage Está na hora de eu agir, né, não? É, tá bom, né? Sim, né? Um pouco atrasado, eu diria Mas, ok Bom, então eu acho que está na hora de Konoha Literalmente aceitar essa guerra E entrar e lutar por ela Calma, bota, mano É isso aí, mano Ó, ó Já vou me equivocar aqui, ó Não! Não! Ele vai chamar... Ele chamou o Girino Tá bom, né? Bom, eu esperava algo Eu tinha sem choque É, eu esperava algo assim a mais Mas, enfim Pois, o que é isso aqui, velho? Cadê o Rhinos? Cadê o Rhinos? O que você fez com o Rhinos? Na verdade, o Rhinos foi para algum lugar Calma aí, parado É óbvio, né, gente? Foi para um local bem, bem aconchegante para ele E você veio até aqui fazer o que com essa sua roupa, mano? Eu vi falar para vocês que vocês estão apuros Por quê? A gente está em três aqui, amigão É, então, acho que você não pode fazer uma guerra em Konoha Você vai declarar uma guerra em Konoha? É claro Cara, você tem muita ousadia de continuar aqui, cara Bom, ou você vai embora da nossa vila por bem Ou você vai por mal É, e acredite Por mal não é uma escolha muito sábia Eu quero ver vocês fazerem alguma coisa contra mim Galera, se afasta um pouquinho aí, galera Então Galera, ele está no Geijutsu Ele não consegue fazer nada Eu vou descer um Rasengan nele Gamui Oxi Ah, Ronaldo, você soltou o Rasengan Bom, meu Deus, Herbert Bom, mas descobrimos que estamos em guerra Vocês viram, né? É, pelo jeito sim Mas cadê o Rhinos? Cara, eu posso passar, então, uma missão para cada um de vocês? Gabs, sua missão é bem importante Pode falar, meu amigo Tentar ir atrás do Rhinos Já que você é o braço direito aqui na nossa vila Ir atrás do Rhinos Você consegue tentar ir atrás dele e passar a coordenada? Posso tentar, cara Então fechou E eu vou falar com o Herbert, demorou? Demorou Meu parceiro Herbert, preciso falar contigo Opa, pode falar É, foi mal aí pela gangorra É, acho que eu exagerei no chakra Não, tá de boa, cara Bom, você é muito forte Eu posso sair um pouco da vila? Pode, mas o que você vai fazer? Cara, eu vou atrás do poder supremo da cura Ah, caraca Isso vai ser em ótima hora se você conseguir Então, eu tenho um plano para ficar mais forte Mas para isso você cuida da vila Não, beleza Pode deixar comigo Eu vou informar aqui e vou ficar de vigia com os clones Ah, o Mindy T3, eu volto Pode ser? Beleza, beleza Qualquer coisa eu te chamo Você tem a marca em mim, né? Tenho, tenho todo mundo da vila Beleza Se você ver meu chakra abaixando muito Você dá TP para mim Demorou Então sim, rapaziada O meu objetivo hoje é liberar o poder mais forte da Kurama Para desse jeito Eu conseguir usar o meu poder total Atualmente eu tenho três poderes dentro de mim Eu tenho meu Hinegan Supremo Eu tenho o chakra da Kurama Que é a biju mais poderosa dentro de mim E também sou um Wotsutsuki Porque eu consegui derrotar o Ishiki Então eu sou muito poderoso E para eu conseguir atingir o poder máximo da Kurama Eu tenho que fazer três objetivos Sendo eles Derrotar o Naruto com manta da Kurama Derrotar o Sasuke de Boruto E por último derrotar o Hagoromo Então eu preciso ir atrás de um Naruto Ele é o primeiro ninja que eu vou em busca Seu humano imprestável De quem é essa voz? Eu sou o Ishiki E... Tá, o que você quer comigo, meu parceiro? Você não vai conseguir esse barion Claro que eu vou conseguir, cara Eu vou te dominar antes disso Em 24 horas eu vou te dominar Então você quer dizer que eu tenho apenas 24 horas Para conseguir o barion? Caso você não consiga Eu irei dominar o seu corpo Ai, cara Eu acho que ele está mentindo É bom fazer uma pergunta para minha amiga Kurama É verdade, pirrada Se você não conseguir Pegar minha força total Em apenas 24 horas O Ishiki vai dominar o seu corpo E eu não vou poder fazer nada Bom, já que é a verdade É bom correr E eu preciso encontrar um Naruto E eu acho que eu estou vendo um aqui na frente Acho não Tenho certeza Encontrei o Naruto Rank S Bom, então eu tenho que derrotar ele Tá, aqui começa a minha luta contra o Naruto E ele é bem poderoso Com ele eu vou ter que usar até meus Jutsus Toma Tá, chamei os clones da sombra Eles vão tirar boa estamina do Naruto Sai daqui Meu Deus, o Naruto é muito forte E boa Consegui derrotar o Naruto O meu primeiro boss eu já consegui derrotar Galera, aqui na frente eu encontrei um Sasuke Junto com o Jiraya Talvez isso seja o destino Bom, mas já não vou perder tempo Eu vou soltar uma materaça nele Solto o Jutsu e os clones da sombra também E ainda vou usar o meu Genjutsu Vou usar o Genjutsu e o Uchiha Toma E agora eu consigo bater nele que ele está seco E paralisado Sai daqui Itachi Ele veio defender o irmão dele Tá, vou conseguir derrotar o Sasuke Derrotei o Sasuke E agora só falta derrotar o Itachi Boa Derrotei o Itachi também Sinto que meu poder está crescendo cada vez mais Eu vou sair daqui logo logo É isso mesmo, sua raposa Estamos ficando mais forte Nossa, galera Achei Estava bem nas minhas costas Olha que pilantra, cara E ele é rank S E é o mob que mais tem vida Já vou chegar no clones da sombra Nossa, vou ter que soltar até mais E também vou usar um Genjutsu nele Para ele ficar parado Já, ele está parado Ficou paralisado no meu Genjutsu Agora é só bater Ah, ele voltou Meu Deus, ele é muito forte, galera Ele é muito forte Solta mais clones Está saindo Calma aí, Kurama Calma aí, Kurama Ele é muito poderoso Cuidado Tá, beleza, cara Eu sei disso Genjutsu nele E agora bato Tá, no Genjutsu dá para derrotar muito ele, galera Só tem que tomar cuidado com os mobs em volta Meu Deus, ele é forte Ele é muito forte Tá, prendi mais uma vez Eu tenho que ficar de longe Eu tenho que ficar de longe Ele voltou Prende de novo Mano, que estratégia roubada, galera Mais uma vez Eu vou conseguir derrotar Eu vou conseguir derrotar Eu vou conseguir... Boa, derrotei Derrotei Nossa senhora Meu poder está crescendo Você está sentindo, Kurama Se liga no meu modo barinhão, galera Agora sim eu estou com a força no máximo É, você finalmente conseguiu derrotar o Ishiki E agora nós tornamos um só Bom, então eu acho que está na hora de nós ir para a guerra Vocês acharam que não ia ter, né? Mas é óbvio que no último dia de Naruto Vai ter o Kati dos Escritos aqui em Konoha Senão eu seria um péssimo Hokage, eu diria E o primeiro inscrito que vai aparecer no Kati dos Escritos É o Isaac Brito Que fez esse desenho sensacional Da minha skin com cabelo amarelo Eu acho que é o cabelo do Naruto Ficou muito bonito E muito obrigado, Isaac, pelo seu desenho E o segundo inscrito que vai aparecer aqui no nosso Kati dos Escritos É o meu primo Olha que ironia Eu tenho um primo de apenas 3 anos E ele fez um desenho para mim Ele mandou um áudio muito fofo Então muito obrigado, Theozinho, pelo seu desenho Ficou espetacular E eu acho que era para ser eu junto com o Kaneki Ou sei lá Mas como parece, a Kurama vai entrar aqui também Então muito obrigado, Theo, por me mandar o seu desenho E para aparecer no nosso Kati dos Escritos é bem fácil Tem duas formas Uma delas é você me seguir aí no Instagram Que está aparecendo aqui na tela E mandar o seu desenho Que desse jeito o seu nome vai aparecer aqui na plaquinha Junto com o seu desenho E a segunda delas é você ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro vai ter o seu nome na placa Incolorido Não precisa nem mandar desenho E vamos voltar Que agora é a hora da guerra Tá, alguma coisa Oxi Meu Deus O que está acontecendo? O que você está fazendo aí? Eu acho que vai chover, maluco Olha como é que o seu está Ah, mano Ah, mano Ô, ô Você é o Hokage das sombras, tá? Tem um céu com o olho De Sharingan, eu acho Sei lá E você está falando de chover? Mano, é porque assim Primeiro eu achei que ia chover Aí é que eu já estava aqui Porque eu estou usando para vigiar a vila Fala se não é um bom lugar escondido Verdade Mas se for chover Só se for o meteoro do Madara, né? Eu ainda não Fica que eu não tinha visto essa lua aqui não, hein Está vendo essa lua, cara? Mas o que o Gabi Você é esquisito O que você está fazendo? Eu estou me escondendo desse céu aqui Oxe Ele também achou que ia chover Olha ali O que é aquele maluco ali? O que você está fazendo, Golden? O Golden, o que é isso aqui? O que ele está rindo? Tá, mas cadê ele? Eu não sei, pô Ele estava aqui agora Oxe, você viu isso? O cara colingou Então, ó, Gabi O que você estava fazendo ali E por que o Golden estava perto? Bom, é porque está com esse tempo de chuva, né? Então, tipo assim Chuva de meteoro, né? Não, olha o tempo de chuva Mas parece Olha o tanto de nuvem no céu Vai chover Ai, cara Mas eu tenho uma coisa para dizer Posso dizer uma coisa rapidinho? Você encontrou o Rhinos? Não, mas eu consegui evoluir uma técnica minha Deixa eu ver Não é um meteoro Não, 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 não Calma aí Primeiramente tem que carregar meu chakra, né, meus amigos? Então, carrega aí, meu mano Então, rapaziada Vocês lembram que no início do dia de hoje Eu invoquei um sapinho, né? Aham Aham Nossa, mentira Vai vir uma rã agora Eita Eita É, meus amigos Fiquei mais forte Gabs, eu acho que eu estou com um pouco de inveja, mano Você está com inveja? Calma aí Eu vou fazer algo também, tá? Então se morde invejosa Toma 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 Invejoso Que isso? Toma 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 Invejoso Ô, louco Agora que eu tenho barioma Eu tenho muito chakra, cara Gente, eu estou com problemas de conexão Calma aí Eu vou puxar eles de volta Eu vou puxar eles de volta Pronto Foram todos puxados de volta Para a dimensão dos sapos Meu Deus, cara De onde você tirou tudo chakra? Você não era um Hokage sem chakra? Cara, por algum motivo Quando eu equipei o bariom Eu tenho agora Eu acho que mais de 800 de chakra Caraca Não, mas calma aí Eu tenho 1.200 E não consigo invocar nada Foi mal, cara É porque eu sou É o protagonista do Hokage É, então Bom, rapaziada Então eu acho que nós só temos que se preparar Para o que vai vir, né? Porque algo bom não está vindo É chuva, já falei Eu estou vendo um pássaro azul ali no céu, é normal Que pássaro azul? É chuva, mano Ali, ali, mano Tem um pássaro azul ali Olha aqui Preparem para o que vai vir Opa, e aí? Pássaro azul Pássaro azul aqui não tem nada não, tá? O que você está fazendo aqui, Golden? Não Meu Deus Nossa, de novo Meu Deus Tem, tem Golden, por que o céu está desse jeito? Você está preocupado com o seu? O cara fez um... Não tem a remota aqui Um tornado no meio da mil Rapaziada, chegou a hora da batalha, então Vamos se separar? É o plano da lua Bom, rapaziada A vila está sendo atacada E o que está acontecendo? Eu não estou enxergando nada Rina, você voltou Por que você está com esse manto? É, infelizmente Ninguém foi me buscar, né? Te buscar? O Gabi saiu atrás de você É, mano Eu fui lá, mó tempo Calma Fica parado aí no Genjutsu Calma aí, calma aí Por que você está fazendo isso, Rinos? Mano, literalmente eu fui levado e ninguém se preocupou comigo Você ainda atacou a bandana de Konoha Você não quer se render e voltar para a nossa vila? Infelizmente não, Crazy Certeza? Eu vou ter que te matar e vou ter que matar todas essas pessoas Você acha que você consegue derrotar o Hokage? É, claro Olha as minhas mil mãos Então demorou Rinos, eu quero fazer uma batalha digna contigo Demorou? Ah, tá bom, né? Então vai, no já você está pronto? Sim Então demorou Você vai se arrepender de ter desafiado o seu Hokage Tá, venha, Rinos Toma aqui Você acha que esse barinhão vai fazer o que comigo? Toma aí Demorou Você só vai tomar pro Jutsu aí E vai, clones Você é bem poderoso até Bom, atualmente você tem força pra entreter os meus clones, você acredita? Mas agora você vai tomar da minha espada de amateraço Toma Espada com amateraço? Fogo que nunca apaga? É isso aí mesmo Toma Falei pra ele não desafiar o Hokage Infelizmente, galera Pra ter paz tem que ter alguns sacrifícios Mas eu ainda vou salvar todos Eu só preciso ver o que esses caras estão fazendo E eu acho que eles estão lutando ali na frente, meus amigos Eu acho que é bom investigar E, oxe Galera, o que que tá acontecendo aqui? Ai Não, sai Não Não Entendeu Toma Toma Coloquei ele no Genjutsu Coloquei ele no Genjutsu É Muni mesmo? Vambora, Crazy Vambora, a gente consegue Toma Eu acho que Calma aí, Herbert Segura um pouco Que eu vou preparar o meu Jutsu mais forte Vai, vai, vai Se prepara, prepara Demorou pra isso Eu vou precisar até do meu Marion Beleza Eu vou ter que ativar E liberar todo o meu poder Toma Desse jeito Eu liberei esse poder chamado Tutsukoyomi Ô, Herbert Tá na hora, Herbert Vem Vai pra longe Vai pra longe Vai pra longe Já tô longe Já tô longe Calma aí Tutsukoyomi Pronto, Herbert Ele tá no Genjutsu eterno Um Genjutsu infinito Como é que você conseguiu esse poder? Por conta do Marion Eu liberei o Tutsukoyomi Caraca Mas é sério? Ele não vai fazer nada? Não, cara Não vai fazer nada E, bom Eu quero fazer uma pergunta, cara Eu acho que esse mundo aqui Teve muitas guerras E muitas perdas É, é verdade Mas você quer fazer tudo voltar ao normal? Como a gente pode fazer isso? Eu posso usar o poder de todos os meus olhos No caso desse meu Renegã E sacrificar minha Kurama Em busca de fazer o Tutsukoyomi infinito Só que eu não tenho muito chakra Você tem mais de mil de chakra, certo? Certo, certo Olha aí É, então acho que é isso que eu vou ter que fazer Se você me emprestar o seu chakra E carregar junto comigo E os outros Konyomi A gente pode resetar esse mundo Cara, é perfeito A gente tem que reviver todos os nossos amigos E fazer todos que ficaram do mal Voltar do bem Como eu preciso corrigir isso tudo Porque as coisas acabou assim Olha o Golden O estado dele no Genjutsu, cara Essa velha é lamentável Mas a gente vai corrigir isso, certo? É certo Com isso eu vou ter que sacrificar A minha Kurama Então eu vou me despedir dela Tchau, meu amigo Foi muito bom ficar ao seu lado Você ouviu ela falando, Herbert? Eu ouvi, cara Eu ouvi Você consegue me emprestar então o seu Jutsu? Sim Então tá Carrega a sua energia Que eu vou usar nesse exato momento O Tsukoyomi infinito Pode pegar o quanto quiser Então vai, agora Já Todas as amizades Todas as batalhas e conflitos Traições e brigas por poder Angústia, inveja e ansiedade Tudo será recomposto Porém isso tudo não passará de um Genjutsu Assim, criando um falso final feliz Oxe Tudo isso daqui foi um sonho? Ou será que foi real?